Peço que feche, se possível, fechar a porta de acesso, porque acho que tem um pouco de ruído de fora, que está incomodando aqui. O nosso primeiro ponto de pauta é a apresentação da primeira etapa da pesquisa sobre a imagem da arquitetura e urbanismo, do arquiteto urbanista e do próprio Cal diante da sociedade. Retomando o que já havia sido informado em reuniões anteriores, essa era uma solicitação já do ano passado, que entrou no nosso orçamento desse ano, e objetiva buscar informações que possam nortear o nosso trabalho de esclarecimento à sociedade, seja para corrigir algum estereótipo, seja para reforçar algum ponto que interesse a profissão. Então, nós previmos a nossa assessoria de comunicação integrada, coordenada pelo Júlio Moreno, após discussões com a empresa de comunicação e marketing, que ganhou a licitação e está trabalhando conosco, após alguma discussão, a proposta que veio é a seguinte, nós estamos fazendo uma pesquisa, primeiro, junto à sociedade, cuja primeira etapa, que é essa que nós vamos ver hoje, é uma etapa quantitativa, e eles próprios, os colegas da Datafolha vão informar direito o que é isso. Então, essa primeira etapa é uma etapa quantitativa, que vai ser apresentada hoje aqui, para que nós possamos orientar a segunda etapa. se tem alguma ideia, alguma sugestão, para a segunda etapa, que é a etapa qualitativa, que aí pode afinar mais, requintar mais as informações que vêm brutas nessa primeira fase. Então, primeira etapa quantitativa, segunda etapa qualitativa. E previmos também uma terceira fase, que essa será dirigida aos formadores de opinião. Nós vamos buscar junto aos jornalistas, aos colunistas e tudo, também qual é a impressão deles sobre a nossa profissão. Aí já vai ser uma outra empresa que é mais especializada nesse tipo de pesquisa. Para essa primeira fase, a responsabilidade foi entregue à Datafolha, que é uma empresa de elevada confiabilidade, e nós temos aqui hoje conosco, e eu já agradeço de antemão pela presença, a senhora Emília de Franco, que é a executiva de projetos da Datafolha, e a senhora Marlene Treuque, gerente de atendimento do Datafolha. E nos acompanhando aqui também, junto com o Júlio Moreno e a equipe do CalBrasil, está o Emílio Alonso, que é diretor da agência área de comunicação, marketing e publicidade. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Marlene, a Marlene, que vai fazer essa apresentação geral. Eu sugiro, como a gente costuma fazer, eu sugiro que deixemos a Marlene fazer a apresentação inteira, se tivermos alguma dúvida, a gente anota em qual momento, e depois podemos voltar a algum item, a algum slide, sobre o qual haja algum interesse específico. Eu digo isso porque, muitas vezes, uma dúvida que surge num slide está respondida dois ou três slides depois. Então, é preferível nós termos o panorama completo e depois abrimos a discussão e solicitamos informações especificamente, mas após ter a ideia mais global. Não é, Marlene? Isso, exatamente. Bom, bom dia a todos. Eu vou ficar aqui nessa ponta para poder, enfim, passar aqui os slides. Vou tentar contar para vocês todos esses resultados de maneira clara, mas, enfim, ao final, se tiverem dúvidas, realmente é muito importante que vocês perguntem para não levar nenhuma... Enfim, dúvida para casa, que isso acaba sendo ruim. Bom, então, a pesquisa seria entendimento em relação às atribuições do arquiteto e urbanista. A nossa pesquisa, a nossa apresentação está com essa distribuição. Primeiramente, eu vou falar sobre o objetivo e a metodologia da pesquisa. Vou contar um pouquinho sobre o perfil da amostra, ou seja, com quem conversamos. A utilização dos serviços de arquiteto e urbanista pela população. Imagem dos arquitetos e urbanistas. Opinião sobre reserva técnica. Conhecimento do CAL. E aí a gente tem as considerações finais. Deixa eu ver se eu não... Está certo. Bom, então, o estudo teve como principais objetivos revelar o entendimento da população sobre as atribuições de arquitetos urbanistas e sua imagem, o protagonismo do arquiteto e urbanista no planejamento das cidades, também levantar atributos, benefícios e valores relevantes em relação à atuação de arquitetos e urbanistas, obter a avaliação dos serviços realizados e conhecer a opinião sobre a reserva técnica. Como é que foi feita a pesquisa? Ela é uma pesquisa quantitativa, portanto, os resultados aqui, eles estão todos em percentual. Vocês vão notar que não aparece o símbolo de percentual, mas os números todos são em percentual. A pesquisa foi pessoal, porque estamos falando com pessoas de todos os níveis econômicos e, nesse sentido, é necessário que a pesquisa seja com abordagem pessoal. A gente faz esse levantamento em pontos de fluxo. E a gente tem um questionário estruturado que demorou cerca de 15 minutos. E esse questionário foi aplicado em tablet. O desenho amostral, como que a gente faz? A gente primeiro vai selecionar as unidades federativas, depois os municípios, de acordo com o porte e a abrangência. A gente vai sortear o ponto onde foi feita a pesquisa. E, para selecionar o entrevistado, a gente utiliza cotas de sexo e idade, de acordo com dados do IBGE. E o campo nós fizemos entre os dias 9 e 12 de junho de 2015. Muito importante saber com quem conversamos. Foi com a população brasileira, economicamente ativa, com idade entre 18 e 75 anos, pertencente a todas as classes econômicas. A gente está falando de aproximadamente 101 milhões de pessoas. A amostra, nós fizemos 2.419 entrevistas por todo o Brasil. E essa amostra foi distribuída em 177 municípios, de forma a representar regiões geográficas do país. Então, a gente tem aqui um total de 2.419. Sudeste, 603 entrevistas. Sul, 603. Nordeste, 605. Norte e Centro-Oeste, 608. Como é uma amostra, a gente sempre tem que fazer a leitura estatística. O que significa isso? A leitura não é numérica, ela é estatística. E, nesse caso, a gente tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. Aí, a gente entra no primeiro resultado, que é o perfil da amostra. Maior parte da população economicamente ativa reside no Sudeste e em cidades localizadas no interior. Então, 45% da minha amostra, e isso está de acordo com o IBGE, reside na região Sudeste. O Nordeste, a gente tem 25%, Norte e Centro-Oeste, 15% e Sul, 15%. Quando eu vou para as regiões metropolitanas, 41% residem em cidades ou capital ou aquelas cidades do entorno, que seria a região metropolitana, e 59% no interior. Lembrando sempre que nós não estamos entrevistando as pessoas que não trabalham. Então, aqui na nossa amostra, entram as pessoas economicamente ativas. Como estamos falando de população economicamente ativa, a gente encontrou aqui, pelos dados do IBGE e pelos nossos dados também, que 54% são do sexo masculino e 46% do sexo feminino. 60% estão aqui nessa faixa inicial de 18 até 39 anos. 21% na faixa de 40 a 49 e 19% na faixa de 50 a 75. Se a gente for comparar com a população, que são os números aqui do ladinho, pequenininhos, a gente nota que na população como um todo a gente tem um pouco mais de mulheres do que de homens, ao contrário, quando a gente olha aqui entre os economicamente ativos. Se a gente for olhar por idade, a gente também tem um perfil um pouco mais jovem na nossa amostra, que são de economicamente ativos, 60% na faixa inicial de 18 a 39 anos, quando na população a gente tem 55%. Escolaridade também é uma variável bastante importante de se observar, porque 18% da população entrevistada tem nível superior, completo ou incompleto. A maior parte tem ensino médio, 49%, e 33% o ensino fundamental. Então, a escolaridade do brasileiro, de modo geral, ela é baixa. Ups, acho que eu pulei um, não é? Eu pulei um, que é importante. Só para falar da população economicamente ativa, que era o nosso filtro, todo mundo precisava trabalhar, ou pelo menos, se estivesse desempregado, teria que estar procurando emprego, que é aqui 7%. Mas, para vocês entenderem na nossa amostra, 39% são assalariados registrados, 21% freelance e bico, 10% assalariados sem registro. Ou seja, a gente tem uma parcela elevada de assalariados registrados, mas também tem um mercado informal aqui, que acaba sendo grande, cerca de 31%. Esse eu tinha pulado, então, escolaridade já passei para vocês. Aí a gente vai para a classe, o nível econômico aqui, a gente mede pelo potencial de consumo do domicílio. Então, eu quero saber qual é a escolaridade do chefe da família, quantos banheiros existem, quantos carros, se tem empregada ou não. E aqui, o que a gente tem? A classe A, que é o nível econômico mais alto, 3% da população, classe B, 25%, ou seja, no topo da pirâmide, 28% dessa população entrevistada. Maior parcela, realmente, aqui na classe C, 49%, 24% estão nas classes D e E. Bom, já sabemos com quem conversamos e aí a gente vai entrar para a primeira etapa da pesquisa, que seria, ou pelo menos, dos resultados. A ordem que eu vou apresentar aqui não necessariamente foi a ordem do questionário, mas foi a forma como a gente encontrou aqui para contar para vocês essa história. Então, utilização dos serviços de arquiteto e urbanista. Qual que foi a pergunta? Aqui, até para vocês entenderem como é que a gente tem os dados? Eu sei que está muito difícil para alguns, mas aqui embaixo a gente sempre tem a pergunta, a amostra, quantas entrevistas fizemos, e aqui os resultados. Se é uma pergunta estimulada, se ela é única. Estimulada é toda vez que eu apresento algum cartão. Se ela é única, sempre vai ter que estar somando 100%. mas começando aqui com a primeira pergunta, considerando a última construção ou reforma, na verdade, a ideia é a seguinte, você já construiu ou reformou? E 54% nos disseram que sim, que já construíram ou reformaram. E aí eu quero saber, bom, em relação à sua última reforma ou construção, o que é que você fez? Bom, 31% disseram que reformaram um imóvel residencial, e 20% construíram um imóvel residencial. Ou seja, aqui a gente tem uma primeira notícia ou duas notícias que são bastante importantes. Metade da população já construiu ou reformou. E o que é mais presente é a reforma de um imóvel residencial. Quem é que já construiu ou reformou? O que a gente observa? Entre as classes AB, essa taxa é mais elevada, entre os de ensino superior, entre os homens e entre as pessoas aqui com 50% a 70%. 75 anos. Ou seja, se a taxa é de 54% na população em geral, quando a gente vai para esses extratos, essas taxas tendem a ser mais elevadas. E a construção ou reforma de imóvel comercial, ela existe, mas em proporção bem menor. E aí a gente fez a seguinte pergunta. Você contratou qual profissional para essa última reforma? reforma ou construção? E aqui a gente também tem a segunda grande notícia. A maior parte utilizou um mestre de obra ou um pedreiro. 42%. Nós estimulamos aqui o engenheiro. 5% disseram que utilizaram o engenheiro e 4% falaram que utilizaram serviços de arquiteto e urbanista. O que apareceu de forma espontânea? Isso a gente não perguntou. De repente, se a gente tivesse perguntado, poderia ter aparecido com uma taxa maior, que é essa autoconstrução. É uma resposta espontânea. E o que eles responderam? Olha, não foi nenhum desses profissionais. Fui eu mesmo, ou foi um parente, foi um amigo, foi um conhecido que realizou essa obra. Então, esse, eu diria que aí é um dos grandes resultados também, que é essa utilização de um mercado menos especializado, talvez, e aí que tem aprendido mais com a experiência, esse mestre de obra ou pedreiro. E o dado que é interessante é que essa utilização do mestre de obra ou pedreiro, ela é elevada entre os pertencentes às classes AB e entre os de 30 a 75 anos. Ou seja, ela não está necessariamente nas classes mais baixas, nas classes C, está nas classes AB. Aquelas classes que têm maior potencial de consumo. E aí a gente viu que 4% para construção ou reforma utilizaram o serviço de arquiteto. Mas aí a gente quis saber, mas você já utilizou o serviço de um arquiteto ou urbanista para algum outro serviço, além de construção ou reforma? E aí a gente chega a uma taxa de 7% dessa população que entrevistamos, dessa população brasileira, que nos diz que já utilizou os serviços de arquitetos ou urbanistas. 9% entre os mais velhos, de 50 a 75 anos, 16% entre os de ensino superior e 16% entre as classes AB. O que é isso? Na verdade, na população é 7%, mas, quando eu vou para as classes mais elevadas, essa taxa chega a 16%, entre os de ensino superior, 16% e entre os de 50 a 75 anos, 9%. Então, esse também é um dos outros grandes resultados do estudo. Mas aí a gente queria saber também, mas qual é o potencial para a utilização dos serviços de arquiteto e urbanista? E aqui a ideia é entender se você usaria os serviços do arquiteto e urbanista. O que a gente tem aqui? 7% já utilizaram, mas 70% nos diz que utilizariam os serviços de um arquiteto ou urbanista. Ou seja, a gente tem um mercado potencial de todo esse tamanho. Quais que são os resistentes aqui? 24% que não utilizariam, nunca utilizaram e não pretendem utilizar. Aqui o que a gente tem? Principalmente as pessoas de ensino fundamental e pessoas das classes D e E. E eu também tenho um pouquinho de resistência entre os mais velhos, entre os de 50 a 75 anos. Quem que utilizaria? Maior destaque entre os de 18 a 49 anos e entre os pertencentes às classes AB. Se hoje quem utiliza são as pessoas, quem já utilizou, são as pessoas das classes AB, quando eu pergunto do potencial de utilização, a gente ganha a classe C também. O que está aqui do lado, nesse gráfico pequenininho? Lembra aqueles 54% que disseram que já construíram ou reformaram? Quando eu vou nesse segmento, a taxa dos que já utilizaram um arquiteto urbanista é de 11%, a taxa de potencial 68% e de que não utilizaria 22%. Ou seja, entre quem construiu ou reformou, é muito parecido o resultado com o que a gente encontra na população como um todo. As ordens de grandeza são bastante similares. E aí a gente tem os serviços do arquiteto e urbanista que eles utilizaram ou utilizariam. Então, o que a gente tem aqui de resultado? seis de cada dez contrataram ou contratariam os serviços de arquiteto e urbanista basicamente para obter um projeto para construção ou reforma de imóvel residencial ou comercial. Em seguida, viria decoração de ambiente, paisagismo, gerenciamento ou acompanhamento de obra. E aqui vocês têm o gráfico. Então, aqui seria 77% contrataram ou contratariam, que são aqueles sete que já contrataram e os 70% que já contratariam. Então, a gente fica com 77%. E aí as respostas aqui são espontâneas. Eles podem me dizer mais de uma resposta, mais de um serviço. E aqui o que a gente tem a maioria dizendo olha, eu contrataria ou já contratei para um projeto de construção ou reforma de imóvel residencial ou comercial. Onde a gente verifica maiores taxas? Entre os residentes nas regiões norte e centro-oeste, as pessoas de nível superior, classes AB e entre quem já utilizou o serviço de arquiteto urbanista. E aqui a gente pode dizer que seria uma fidelidade, ou seja, oito em cada dez que já utilizaram o serviço de arquiteto urbanista utilizariam novamente seus serviços e principalmente para projetos de construção ou reforma. O que vem a seguir? Organização e decoração de ambiente residencial com 15% de potencial, projeto e execução de parque, jardim ou área verde de convivência, 10% e gerenciamento ou acompanhamento de obra comercial ou residencial. E aqui, essa taxa de nove vai para 16% entre quem já utilizou os serviços de arquiteto ou urbanista. Ou seja, essa percepção desse facilitador quando se está fazendo uma obra ou uma reforma. O que apareceu mais aqui com taxas menores? A gente falou da avaliação da viabilidade técnica, da aprovação de projetos na prefeitura, de vistoria ou perícia e de assistência técnica, assessoria ou consultoria, que são os aspectos, os serviços que, nesse momento, espontaneamente, menos aparecem como os que seriam utilizados por essa população. Agora, a gente vai conversar só com aqueles 7% que utilizaram os serviços do arquiteto e urbanista. Aqui, eu gostaria de lembrar que a base é menor, é de 190 entrevistas, ela é um resultado e, portanto, a margem de erro um pouquinho mais elevada. Daqueles 2% que a gente estava conversando, ela vai para cerca de 7%. Mas, ainda assim, o que a gente tem aqui de interessante como primeiro resultado? Entre quem já utilizou os serviços de arquiteto e urbanista, nós perguntamos qual é o grau de satisfação. E 78%, ou seja, 8 em cada 10 se declararam muito satisfeitos ou satisfeitos, que é esse número aqui. E onde é maior a satisfação? Entre os residentes no sul e entre os pertencentes à classe C, aqui nesse nosso estudo, vai de 78% para 89%. 16% disseram, olha, estou mais ou menos satisfeito, ou seja, nem satisfeito nem insatisfeito, mas eu tenho 6% que se disseram muito insatisfeitos ou insatisfeitos. Eu achei interessante aqui que tem uma taxa de 11% em cidades do interior. de alguma forma no interior algo ocorre que a taxa de insatisfação é tendencialmente mais elevada. Outra pergunta que a gente tem é a seguinte, a gente gostaria de saber quais meios entre esse grupo que utilizou os arquitetos e urbanistas para algum serviço, quais meios que ele utilizou para tomar conhecimento do serviço. E o que a gente nota? Que o boca a boca, ou seja, a indicação, ela é muito forte, seja ela de amigos ou parentes, olha, 7 em cada 10 que utilizaram o serviço de arquiteto urbanista tomou conhecimento desse profissional por meio de um amigo ou parente. E essa taxa mais elevada entre as classes AB. Prefeitura aparece com 8%, é uma indicação, e aqui principalmente classe C e região sudeste. Depois a gente tem internet, indicação da construtora, indicação em loja, loja de materiais de construção, com taxas menores, revista, TV aberta, ele já tem 2% aqui que nós entrevistamos trabalho na área, tem gente que fala lista telefônica, pode até ser uma lista telefônica na internet, e ainda aparece a indicação do engenheiro ou do corretor. Ou seja, é muito forte essa presença aí da indicação, seja de amigos ou parentes ou de outros canais, mas sempre por meio da indicação. Opa, metade daqueles que contrataram um arquiteto e urbanista o fizeram devido ao conhecimento técnico desse profissional. Outras razões estão relacionadas às exigências legais, obtenção de viabilização do projeto do imóvel e a segurança da construção. E aqui são respostas espontâneas, novamente, elas são respostas, a pessoa pode ter me contado mais de uma razão para ter utilizado, e aqui então o que eu tinha contado para vocês anteriormente. Então, por que você utilizou? Pelo conhecimento do profissional, porque para o bom andamento da obra, para o bom trabalho, garantia de um serviço bem feito, para ajudar, gerenciar e coordenar a obra. Então, e pelo conhecimento do profissional aqui sem especificar. E aqui é principalmente no Sudeste. Agora, exigências legais, lembra que lá tinha a prefeitura indicando, principalmente na classe C, o que a gente nota? Que as exigências legais, principalmente aqui entre os pertencentes à classe C, e foi para quê? Para a liberação da obra, porque foi exigido por lei, pela necessidade da avaliação, autorização do arquiteto, porque é obrigatório pela medição da terra. Então, as exigências legais seriam a segunda grande razão por que contratou os serviços de arquiteto entre aqueles 7% que utilizaram. Para projetar uma casa, um imóvel, 13%, e é um pouco mais no interior. E um outro dado que é muito interessante aqui, que é a segurança, para ter um serviço seguro, feito com segurança, porque eles acabam corrigindo os erros na obra. Algo que é muito parecido aqui, é para não ter problemas no futuro. E tem 3% que não souberam dizer. Mas, aqui, realmente, quais foram as motivações de contratação. Agora, para quem não utilizou, mas utilizariam o serviço que é o nosso potencial, 70%, e para quem não utilizou e não utilizaria o serviço, que são os nossos resistentes a essa categoria, 24%, nós perguntamos aqui por quais razões não contratou o serviço de arquiteto e urbanista e razões pelas quais não contrataria. E aqui surge com grande destaque a questão financeira para ambos os segmentos. aqui estou falando para quem não contratou e não contrataria, e aqui para quem não contratou, desculpa, não contratou, mas contrataria, e aqui é o não, não, o resistente, os 24%. Então, 45% nesse grupo falando de questões financeiras, falta de dinheiro, e 17% falando por... Está vendo? O que aparece mais aqui não é que o valor é alto, é que ele não tem dinheiro para pagar. E, no resumo da ópera, tudo acaba sendo uma barreira. Ele não ter dinheiro e o valor que é cobrado, enfim, por esse profissional. E isso vale para os dois segmentos. E aí, a segunda razão por não contratar ou por não ter interesse em contratar é porque não tem necessidade. Às vezes, eles falam que é uma obra pequena ou que não construiu ou não vai reformar. Enfim, essa seria a segunda grande razão. E, se a gente olhar aqui, por não conhecer nenhum profissional da área, aparece com 3%, e por não saber o que faz o profissional. Principalmente, aquele grupo que diz que não contratou e nem contrataria. São as pessoas que têm um nível de formação educacional bem mais baixo. Aqui, a gente está falando de pessoas de ensino fundamental. Então, essas seriam as razões para não ter utilizado os serviços do profissional. Opa, eu estou sempre passando rápido. Voltamos aqui para o total da amostra. E a gente quer saber o que levaria em conta na hora de contratar o serviço de um arquiteto ou urbanista. Então, caso o entrevistado, a gente falava, olha, numa situação hipotética, se você fosse contratar o serviço de um arquiteto ou urbanista, o que você levaria em conta em primeiro lugar, em segundo e em terceiro? O que eles falam? O que aparece forte? Bom, eu ia levar em conta a experiência no tipo de construção, o preço, a indicação de amigos ou parentes, veja que a gente acaba se repetindo, e tem um grupo que fala da relação custo-benefício. Então, aqui o que a gente tem? Essa barra verdinha, essa verde, são as citações em primeiro lugar, porque eu falo o que você levaria de acordo com esse cartão, eu apresento um cartão com essas opções, eu falo o que você levaria em consideração em primeiro lugar. E depois, em segundo e terceiro, quando eu somo primeiro, segundo e terceiro, eu tenho essa barra verdinha aqui. Mas, de um modo geral, é aquilo que eu contei para vocês, indicação de amigos ou parentes, principalmente aqui, as pessoas que residem no sul, as mulheres e o pessoal de mais de 50 anos. Experiência no tipo de contratação, relação custo-benefício, a relação custo-benefício, ela é mais citada entre os mais jovens e entre os de maior nível econômico. Já o preço conveniente é mais citado entre os residentes do Nordeste e entre os de menor nível econômico, ou seja, o preço pega para quem tem renda menor, e relação custo-benefício para quem está nas classes AB. O que a gente tem mais? Tempo de carreira do profissional, que ele já aparece com taxas menores, oferecer acompanhamento da obra. E aqui é interessante que, entre os que já utilizaram os serviços de arquiteto urbanista, essa taxa vai para 34%. O renome do profissional, os prazos de execução e a equipe própria não foram tão valorizados assim. E aí, de novo, a gente pergunta em quais meios você utiliza para se informar sobre arquitetura e urbanismo. Eu tenho que metade não se informa sobre arquitetura e urbanismo. 49% disseram que sim. O principal canal aqui, internet, principalmente os mais jovens, amigos e parentes, a televisão aberta, revista e jornal. Então, essas seriam as principais fontes. O que hoje a gente vê? Que o arquiteto e urbanista está aqui. Quem é que indica? Amigos e parentes. Entretanto, você tem um grupo aqui que está se informando, principalmente na internet, e é o povo que está chegando no mercado agora. São os futuros consumidores que são os mais jovens. Então, aqui a gente tem uma oportunidade, digamos assim. Então, a gente terminou esse primeiro bloco que a gente contou um pouco sobre a experiência e sobre o potencial de utilização dos serviços de arquiteto e urbanista. E aí a gente vai para um próximo capítulo que a gente vai contar sobre a imagem dos arquitetos e urbanistas, que é... A primeira pergunta é a seguinte. A gente queria saber qual é a confiança e credibilidade em relação a algumas profissões. Aqui a gente falou, eram notas de 0 a 10, ou seja, quanto maior a confiança e a credibilidade nessa profissão, maior a nota, ou seja, seria o 10, e quanto menor seria a nota 0. E aí a gente... Nós é que selecionamos, enfim, junto com a equipe do CAL, quais seriam as profissões. E a gente tem aqui quais que são o ranking dos mais... melhor avaliados em termos de confiança e credibilidade. Bombeiros, sempre eles ocupam o topo do ranking, desde que a gente faz pesquisa. Então, 90% atribuíram notas 8, 9 ou 10, que é esse azulzinho aqui. E, se a gente for pegar aquela média que vai de 0 a 10, a média é 9,2, extremamente elevada. Professores, no segundo patamar, com 84% de notas 8, 9 e 10, média 8,9. Depois você tem médicos, já com média 8,1. Engenheiros, com média 8. E arquitetos e urbanistas, bem próximo aqui, com 7,6. Então, se a gente for considerar a margem de erro, engenheiros, de fato, estão com uma imagem mais favorável, mas a imagem de arquitetos e urbanistas, ela é positiva, considerando esse ranking aqui que a gente estudou. De juízes, já cai para 7,1. Advogados, 6,9. Policiais, 6,6. E os lanterninhas aqui, como era de se esperar, os deputados, com 2,7. E o que é interessante olhar? De modo geral, as melhores avaliações estão entre os residentes no interior e entre os de menor nível econômico. Ou seja, quanto menor a escolaridade, menor o nível econômico, melhor a avaliação das profissões de um modo geral. E no interior também a gente vê uma avaliação mais positiva das profissões também de um modo geral. Aqui, para arquitetos e urbanistas, a gente viu que entre os jovens e também entre os residentes do interior, a avaliação é mais positiva. Essa pergunta foi a primeira do questionário, pelo menos uma das primeiras logo depois que a gente fez as perguntas do perfil. Porque a gente queria saber, depois dessa das profissões, se a população saberia dizer para a gente quais são as atividades profissionais que o arquiteto e urbanista desempenham. E aí são respostas espontâneas, também múltiplas. Ele poderia contar quantas coisas ele quisesse para a gente. De novo, aparece muito forte a questão dos projetos e das plantas. 49% associaram essa profissão a essa atividade aqui. Ou seja, eles fazem projetos, plantas, eles arquitetam, planejam, desenham, projetam, desenham, planejam, plantas de casa, etc. Então, é isso que eles conseguiram dizer para a gente de forma espontânea. Como a gente está falando de arquiteto e urbanista, acredito que seja por esse motivo que tem aparecido bastante também essa questão do paisagismo, do verde, da arborização, das praças e dos jardins. Ele cuida da paisagem, ele projeta jardim, ele cuida de praças, constrói jardins. E aí você tem construção civil, 19%. Eles falam de construção de casas e prédios, principalmente. Depois, a decoração, design de interiores com menor força, 10%, mas um pouco mais citado entre as mulheres. E essas são as principais. E a gente tem aqui também projeta-ruas para melhorar, cuidar, diminuir o trânsito, 9%. E eu tenho 17%, ou seja, dois em cada dez que, ao ouvir a profissão arquiteto e urbanista, eles não conseguiram dizer o que eles acham que esse profissional executa, o que essa atividade faz. E aí a gente apresenta que seria já um cartão, daí eu já passo para uma parte que é estimulada. Eu falo, bom, tudo bem. Eu perguntei espontaneamente, ele me disse algumas respostas, eu falo, bom, e agora, de acordo com esse cartão aqui, quais você acha que são as atribuições e competências do arquiteto e urbanista? Então, aqui a gente apresentou essas opções. O que aparece com maior força? Projetar plantas, confirmando o que a gente já tinha visto, projetar plantas de edifícios, 51%. Depois, o que a gente vê num segundo momento? gerenciar a execução de obras, construções e reformas, com 41%, projetar ruas e avenidas, organizar espaços públicos, os transportes e serviços públicos e paisagismos de parques, jardins e áreas de convivência. Então, essas são as principais atribuições que a população enxerga para os profissionais, para os arquitetos e urbanistas. O que está menos associado? Levantamento topográfico e execução de terraplanagem, cálculo estrutural e instalações de água, esgoto, eletricidade e telefonia. Vocês querem olhar mais um pouco aqui? Vou ler aqui, porque para algumas pessoas pode não estar muito fácil. Organização e decoração de ambientes, 29%. Vistoria, laudo e avaliação técnica, 23%. Estudos e avaliações de impactos ambientais, 23%. Preservação de patrimônios históricos, culturais e artísticos, 20%. E design de móveis, utensílios e objetos, 20%. E os demais, eu já tinha contado para vocês. E aqui, como era de se esperar, o conhecimento das atividades dos arquitetos e urbanistas é, de modo geral, maior. Eles citam mais atividades, o segmento mais privilegiado em termos econômicos e educacionais. Cerca de oito em cada dez brasileiros economicamente ativos concordam que um projeto arquitetônico é importante para obras e construções e que o arquiteto e o urbanista é importante frente a programas de construções de casas populares. Na verdade, a gente apresentou essas quatro afirmativas, afirmações aqui. Eu contei para vocês agora, naquele texto, sobre essas duas aqui. E, de novo, a gente fala para ele nos atribuir notas de zero a dez, sempre pensando que nota dez significa que é muito importante e que zero não é importante. Então, o azul significa a soma das notas oito, nove e dez. Então, de um modo geral, para todas essas afirmações que nós apresentamos, todas elas foram consideradas importantes pela população. As duas primeiras foram consideradas um pouquinho mais. Quais são elas? Exatamente essa aqui. Projeto arquitetônico para obras... A importância, desculpe, a importância do arquiteto e urbanista frente a algumas atribuições. Primeira delas, projeto arquitetônico para obras ou construções. 84% atribuiram notas oito, nove e dez. A média é oito, vírgula nove. Importância frente a programas de construção de casas populares. 82% de notas oito, nove e dez. Média, oito, vírgula sete. Mas também são importantes para na organização dos espaços públicos, mobilidade urbana e áreas verdes. Oito, vírgula três de média. 75% de notas oito, nove e dez. E no poder público, para a realização de obras, para o planejamento urbano. Nota 8,2. Ou seja, todos esses aspectos que foram apresentados, todas essas atribuições, elas foram valorizadas, na verdade, houve a valorização do profissional e do arquiteto e urbanista. E aí nós apresentamos algumas características que poderiam ser ou não do arquiteto e urbanista para que a população concordasse ou discordasse em relação a cada uma delas. Ou seja, quanto maior as notas, maior a percepção de que se percebe essa característica nos arquitetos e urbanistas, quanto menor a nota, ou seja, quanto maior os vermelhinhos aqui são aquelas características que são menos percebidas. O que a gente tem aqui como mais percebidas? Tem criatividade, 80% deram notas oito, nove e dez, uma média de 8,6. Usam tecnologia, média 8,6. Tem competência, média 8,4. Tem visão de futuro, média 8,2. Tem bom relacionamento com o cliente, nota 8,1. E são profissionais éticos, 8,7. 8,0, desculpa. Aqui a única coisa que eu tenho que contar para vocês é que a gente excluiu aquelas pessoas que não souberam dizer. Então, por isso que as bases aqui são menores do que as nossas 2.419, ou seja, quanto menor o número, isso significa que a gente tem uma taxa maior de não soube responder. Bom, esses são os principais. Os demais, não é que eles estão totalmente descolados do profissional, mas eles já não estão tão fortes. Quais seriam? Ajudam a economizar na obra, a média é de 7,3. Eu já tenho 23% que discordam, ou seja, dão nota 0 a 5. São ágeis e rápidos, a média de 7,4, e compreendem a realidade social 20%. Ou seja, se a gente for pensar em termos de imagem, esses seriam os atributos, se considerados importantes, que deveriam ser também trabalhados. Eu vou ler aqui. A maioria da população economicamente ativa, que é a população que a gente está entrevistando nessa pesquisa, quase que universalmente concorda que o arquiteto e urbanista é importante no planejamento das cidades e que o governo só pode começar uma obra se antes tiver um projeto completo e bem detalhado. Aqui a gente tem... Está bem pequenininho, acho que vou ler para vocês, mas aqui a gente perguntava... A gente lia a afirmação e perguntava se concorda ou discorda com essa afirmação, totalmente ou em parte. Então, as de maior concordância, que foram aquelas que eu acabei de ler, é o arquiteto e urbanista é importante no planejamento das cidades, 94% de concordância. O governo só pode começar uma obra pública se antes tiver um projeto completo e bem detalhado, 93% de concordância. Concordância alta também para a falta de planejamento de projetos detalhados é a maior causa de atrasos e aumentos dos custos em obras públicas, 89%. Então, aqui são todos os atributos relacionados à esfera pública. Os arquitetos e urbanistas são indispensáveis nas obras e construções. A taxa é alta, 78%, mas não tão alta como esse nosso, 94%. E aqui, uma menor taxa de concordância é que os serviços dos arquitetos e urbanistas têm bom custo-benefício. Então, sempre vai aparecer um pouquinho, obviamente, essa questão do preço ou da relação custo-benefício. Aqui são afirmações não positivas, digamos assim. O que a gente fala? A profissão de arquiteto e urbanista é pouco valorizada. 68% concordam, ou seja, que há uma pouca valorização dessa profissão. E 59% concordam que engenheiros têm a mesma capacidade que arquitetos e urbanistas para elaborar projetos arquitetônicos. 34% discordam. Ou seja, tem uma maioria concordando, mas não é uma concordância tão elevada. Bom, já falamos sobre a imagem dos arquitetos e urbanistas e agora a gente tem algumas perguntas sobre reserva técnica. Também são afirmações e a gente pergunta novamente, a gente lê a afirmação, a pergunta é assim, arquitetos e urbanistas podem indicar lojas ou prestadores de serviços para seus clientes. A gente pergunta, você concorda ou discorda totalmente ou em parte? 64% concordam que arquitetos, eles podem indicar lojas ou prestadores de serviços para os seus clientes. 30% discordam, 6% não souberam responder. E aí a segunda afirmação era a seguinte, arquitetos e urbanistas podem ganhar uma comissão em dinheiro por ter indicado o serviço de loja ou prestador de serviços. A maioria concorda, 54%, mas vejam, tem 39% desculpa, discordam. Mas tem 39% que concordam, ou seja, tem uma maioria, mas tem um outro grupo, uma parcela que é importante, que é de 4 em cada 10 que estão concordando que sim, que o arquiteto e urbanista pode ganhar uma comissão em dinheiro por ter indicado esse serviço de loja ou prestadora de serviços. Onde é maior a discordância? Entre os de nível superior e entre os pertencentes às classes AB. Justamente o segmento que atualmente mais utiliza os serviços de arquitetos e urbanistas. E aqui, a gente vai depois explorar um pouco mais na etapa qualitativa exatamente essa percepção. Porque está vendo que poderia ser uma taxa muito maior aqui de discordância e nesse momento está em 54%. Eu acho que aqui a gente vai investigar durante a pesquisa qualitativa o que está passando pela cabeça das pessoas em relação à reserva técnica. E aí, quando a gente fala a indicação de loja ou prestador de serviços ou recebimento de comissão em dinheiro, na sua opinião, afeta ou não afeta o trabalho? 52% acham que afetam, que afetam o trabalho, 40% que não afeta e 2% não souberam responder. E 58% acham que essa prática não é aceitável e 57% acham que esta prática não deve ser tolerada. O que, de novo, é importante notar? Não é maioria absoluta. Não estou falando de 80%, de 90%. Estou falando de um pouco mais de 50%. Então, vale a pena, de novo, como a gente está falando na pesquisa qualitativa, tentar entender por que essas pessoas aqui estão dizendo que, enfim, não afeta o trabalho, que é uma prática que pode ser aceitável ou que pode ser tolerável. Conhecimento do cal, a gente já está chegando no final da apresentação. 12%, quando a gente pergunta você conhece, mesmo que de ouvir falar, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí a gente tem 12% de conhecimento, quando a gente estimula, a gente apresenta um cartão conceito e a gente fala assim, o CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, órgão responsável por regulamentar o exercício da arquitetura e urbanismo. e aí de 12% vai para 14%, ou seja, um em cada 10% conhece o CAL, principalmente os pertencentes às classes AB e aqueles de ensino superior. E aí a gente pergunta, e qual deve ser o papel do CAL? São respostas espontâneas e nesse momento o que mais aparece, o que está gritando aqui no gráfico, é fiscalização. Eles acham que o papel do CAL seria o papel de fiscalizador, ou seja, fiscalizar o trabalho dos profissionais, fiscalizar os projetos, as obras, fiscalizar se o profissional recebe propina, aí aparece 2%. Gerenciamento, acompanhamento, orientar os profissionais, orientar os projetos, acompanhar as obras, gerenciar os projetos. E aí com 9% regulamentação, que seria regulamentar a profissão, a categoria. 3% falam em desenvolver, elaborar os projetos, fazer planejamento das obras, 2% em avaliar o profissional, cobrar empenho, 2% organizar projetos e prazos e 2% falam em valorizar a profissão, o trabalho. Mas aí eu tenho novamente aquela taxa de 25%, um grupo que não soube dizer qual deve ser o papel do CAL. Só lembrando que quando essas taxas são altas aqui de não sabe, é porque a gente normalmente está falando de respostas espontâneas. que é aqui em cima. E aí a gente vai para as considerações finais. Na verdade, o que eu vou ler para vocês aqui é exatamente o que nós conversamos, só fazendo um apanhado geral. Então, em resumo, a prática de construir ou reformar é bastante presente entre a população economicamente ativa. 54% já construíram ou reformaram. Apesar de maior disseminação nas camadas mais favorecidas, ocorre com frequência também nos segmentos menos favoráveis. Lembra aquela questão da reforma ou da construção? A reforma é um pouquinho maior nas classes AB, mas a construção está muito similar, taxas muito equivalentes nas classes AB, na classe C e nas classes DE. Ou seja, todo mundo, de alguma forma, acaba construindo. Então, ela ocorre também nos segmentos menos favorecidos e, na grande maioria dos casos, o responsável técnico pela obra é o mestre de obras, um pedreiro ou um outro perfil, treinado, provavelmente, pela própria experiência. O serviço de arquiteto e urbanista foi citado em menos de 10% das obras. Engenheiros foram mencionados de modo equivalente, que é 4% e 5%. Em parte dessas contratações, o profissional de nível superior é requisitado pela... Está bem difícil aqui de ler. É requisitado devido às exigências legais. Inclusive, uma parcela pequena das contratações de arquiteto e urbanista se dá através da indicação da prefeitura, certamente em função das questões de legalização. Então, apesar dos arquitetos e urbanistas serem valorizados pelo conhecimento técnico, a autoconstrução e autogestão de obras domésticas ainda é bastante comum no Brasil. Mas é importante notar que, apesar da pouca utilização atualmente, a gente percebeu que tem um mercado potencial elevado para arquitetos e urbanistas, é cerca de 70%. E os serviços que mais despertam interesse são os relacionados a projetos, em primeiro lugar, seguido por design de interiores, paisagismo e gerenciamento de obra. Só que a principal barreira para a contratação de arquitetos e urbanistas é a financeira. Mas a gente também tem que lembrar que tem algumas características que ainda não são tão fortes na visão da população em relação a esses profissionais, que é a economia na obra ou a agilidade. Entre os que já utilizaram os serviços de arquiteto e urbanistas, que foram 7%, a satisfação é elevada, assim como o índice de fidelidade. Ou seja, a gente tem oito em cada dez se mostrando fiéis, ou seja, recontratariam os serviços e oito em cada dez se mostrando satisfeitos. Ou seja, de um modo geral os serviços são aprovados. Merece atenção nesse mercado os meios que os consumidores se informam sobre os profissionais, porque há predomínio das indicações, especialmente de amigos e parentes. O que a gente acha? O boca a boca é importante, mas, novamente aqui, importante seria ampliar essa rede utilizando canais de maior alcance, como, por exemplo, a internet. ou seja, você tem que ampliar o conhecimento, a informação sobre esse mercado. Aqui a gente tem algumas projeções. Lembra que lá no começo da apresentação eu falei, olha, esse universo que nós selecionamos é de aproximadamente 101 milhões de pessoas, ou seja, que têm 18 anos até 75, que são economicamente ativos e que pertencem a todas as classes econômicas. Se a gente fala de 70% que contratariam os serviços do arquiteto urbanista, a gente está falando de aproximadamente 70,5 milhões. Se a gente fala de 54% que já construíram ou reformaram, a gente está falando de cerca de 54 milhões de pessoas. 7% que utilizaram o arquiteto urbanista para construção ou reforma ou outros serviços, a gente está falando de 6,5 milhões de pessoas. A gente pode, depois, até transformar isso em domicílios de alguma forma, mas aqui a gente, nesse momento, está falando de pessoas. Falando da imagem, a imagem do arquiteto urbanista para a população economicamente ativa, lembrando que mais de 90% nunca utilizaram os serviços, ela é positiva e está ligada especialmente a projetos de edificações, mas também a paisagismo e urbanismo. O profissional da área é percebido como criativo, interessado em tecnologia, competente e com visão de futuro. Há também reconhecimento da importância de sua atuação na esfera pública, especialmente no planejamento e na especificação de projetos executivos, porém, há menor associação para a compreensão da realidade social. Então, de modo geral, a imagem é positiva entre a população. A opinião dos brasileiros economicamente ativos tende a ser contrária à reserva técnica, especialmente no que tange à comissão em dinheiro para o arquiteto e urbanista, pela indicação. Mas há uma parcela importante, cerca de quatro em cada dez, que não condena essa prática. Finalmente, 86% dizem não conhecer o caos. E, entre os que declaram saber da sua existência, grande parte acredita que seu papel está ligado principalmente à fiscalização do trabalho de projetos e de obras. E aí, acho que são esses os resultados. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. A apresentação é extensa. Eu acho que seria agora o espaço para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Vou ficar aqui do ladinho. Por favor. Bom, eu queria só relembrar os colegas que essa é a primeira parte da tarefa, quer dizer, é a pesquisa quantitativa e que vai, vamos dizer, orientar a segunda fase que é a qualitativa. Então, é interessante que nós, ao tirar dúvidas ou oferecer sugestões, miremos nisso, como é que, o que nós devemos aperfeiçoar, apurar mais na segunda fase, na fase qualitativa. A qualitativa. Talvez seja melhor que ela mesmo. A fase qualitativa. Claro, desculpe. Já vou sair falando. Ela é uma metralhadora. se deixá-la. Ainda que eu estou mais calma. Hoje eu falei mesmo. Só um minutinho. Eu não entendo como é que ela respira. Eu estou brincando porque eu já tinha conversado com ela uma vez e tinha comentado sobre essa agilidade mental e física dela. Bem, vou abrir, então, para as questões aqui. Já tenho uma primeira pergunta feita pelo colega Janot, o que é a pesquisa qualitativa. e vou abrir aqui a inscrição dos colegas. Vou pedir a ajuda da Gislaine e do Anderson para... Queria uma aguinha. Será que alguma alminha? Janot, Wellington, Tostes, Luiz Ildelbrando, Nardelli, Goliardo. Eu acho que a gente não, mas talvez aqui. Janot, por favor. Marlene. Eu, pera, agora eu estava aqui na... É perigoso. Fica perto da polícia. Ele furou a fila. Ele furou a fila. Fala sem parar. Ele disputa com o nosso ouvidor. Qual que fala mais? Nossa, que gatinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu perdi a pergunta. Janot, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar a presença do Datafolha aqui conosco para nos esclarecer melhor sobre o assunto da maneira mais ordenada possível. Então, vamos lá. Colega Janot. O que eu percebi foram algumas surpresas, realmente, quando a gente vê a pesquisa quantitativa. Honestamente, foram várias surpresas. Até o RT foi uma surpresa, a questão do conhecimento foi uma surpresa. o que nos parece que a gente precisa divulgar mais o que é o papel do arquiteto urbanista. Mas a minha pergunta era exatamente por isso. Quando você, Haroldo, se referiu à quantitativa e depois à qualitativa, eu gostaria que a senhora explicasse o que é uma pesquisa qualitativa. Por favor. Obrigado, Janot. A pesquisa quantitativa, como vocês notaram, a gente tem uma quantidade grande de entrevistas, foram 2.400. E a gente, apesar de ter algumas perguntas exploratórias, que são aquelas de razão, por que utilizou, por que acha que é o papel, que são aquelas respostas espontâneas, a gente pega exatamente com as palavras desses entrevistados. A maior parte do questionário é dura. Que nota você dá? É sim ou não? Já construiu ou reformou? Então, assim, é tudo muito... A gente quer saber os grandes números. O que a gente vai fazer na parte qualitativa? Mas, quando você construiu, o que é que exatamente você construiu? Ah, você procurou um arquiteto, mas como é que foi esse processo? Quer dizer, a gente vai construir, a gente vai entender tudo o que está aqui, mas, explorando, normalmente, é uma sala com oito ou nove pessoas que são convidadas com determinado perfil. Essa pesquisa qualitativa a gente vai fazer em todas as regiões do país. Tem uma sala de espelho atrás, tem uma moderadora, então, é um grupo de oito ou nove pessoas que a gente vai conversar sobre esses mesmos assuntos, explorando alguns aspectos que não ficaram, assim, tão claros ou que foram surpresas. Por exemplo, a questão da reserva técnica. A gente poderia pensar que seria uma unanimidade, ou, pelo menos, chegasse perto de 70%, 80%, a não concordância com a reserva técnica. e aqui a gente notou que é uma maioria pequena, um pouquinho mais da metade. O que é que as pessoas entenderam por reserva técnica? Então, a gente vai explorar. É o espaço para a gente explorar as ideias, sair daquela... Pessoal, eu acho que foi um equívoco ter colocado esse lanche agora, porque, para quem está querendo prestar atenção, está difícil. Então, eu peço a ajuda dos colegas aqui para que nós aproveitemos. É um momento muito rico aqui com a Datafolha, e vamos aproveitar. Nós já temos nossas próprias opiniões, que são importantes também, mas é legal a gente aproveitar a opinião de pessoas que são especialistas no ramo. Então, é assim, é o espaço de explorar. Eu vou sair já dos grandes números. Os grandes números eu já tenho. Eu vou explorar pontos que, para a gente, ficaram nebulosos. Ou, até mesmo, algum conceito de comunicação. Emílio, de repente, se a gente for falar, querer, fazer alguma campanha, etc., eu já posso testar. Quer dizer, o Emílio já tem, a área de comunicação, já tem os dados da Quanti, ele pode testar uma comunicação. Isso vai ser, quer dizer, como é que vai ser a receptividade da população em relação a determinado conceito de comunicação. Então, seria essa a importância da pesquisa Qualy. Como você escolhe esses grupos? Oi? Como você escolhe esses grupos de oito pessoas? A gente faz uma seleção, a gente tem um questionário inicial, que é para... O que acontece? Eu vou falar com pessoas de nível mais alto e de um nível intermediário. Então, primeiro, eu vou classificar, porque, na verdade, aqui eu não tenho um perfil tão específico. Se ele for classe A ou classe B, de determinada idade, ele vai fazer parte do meu grupo, porque é a população. E, depois, eu vou falar com um segmento com uma classe um pouquinho mais baixa, que é classe C, por exemplo, também população. E é economicamente ativa. E aí, o que a gente vai selecionar provavelmente é por faixa etária, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, porque é importante que vocês virem que tem diferença nas percepções e nas opiniões por nível econômico e por faixa etária também. Obrigado. Colega Wellington. Bom dia a todos e a todas. Depois você faz a pergunta. Eu só queria, em princípio, externar a satisfação por ver uma pesquisa científica em cima disso, que a gente já tinha, mais ou menos, diferente do conselheiro que já falou, eu não tive muita surpresa. Na verdade, era mais do que a gente imaginava. Mas, antes, ficava só no achismo. Agora, nós temos dados científicos. isso é muito importante para a gente embasar nossas ações e nossas atividades até particulares. Mas eu queria pedir que essa pesquisa seja disponibilizada no Dropbox, para a gente poder apresentar nos nossos conselhos estaduais, para regionalizar um pouco mais a nossa realidade, e perguntar o que é que define a classe A, B, C, D e E. Quais são os valores diante da economia de hoje? A classe A, se a gente for pensar, mais ou menos, uma renda média de 15 mil reais. Mas o que a gente mede? Essa pessoa, normalmente, ela deve ter um ensino superior, ela deve ter três banheiros em casa, dois carros, uma empregada doméstica. São esses os atributos, são pontuações para a gente chegar nesse indivíduo. E é uma renda média em torno, realmente, de 15 mil. A classe B, em torno de 8 mil. Depois, a classe C, em torno de 2, até 4 mil. A classe D, é salário mínimo, e a classe E, praticamente, sem condições. E a classe E, muito pequenininha. Quando a gente olha a classe DE, ali é 23%, é classe D, e E é muito pequenininha. Mas, normalmente, a gente mede o potencial de consumo. Então, são as quantidades de coisas que essas pessoas têm e também a formação econômica. E, agora, esse ano, o critério é novo, também entra, se a rua é asfaltada, se tem água encanada. Então, são vários os itens. É uma bateria enorme. Muitos itens para a gente fazer essa classificação. E, depois, você tem um score, você tem pontuação e aí você chega nesses grupos, nesses segmentos. Respondi? Obrigado, Mari. o colega Tostes. Estão ouvindo? Alô? Deu. Bom dia a todos. A realidade é assim, de fato, a pesquisa, parabéns pela pesquisa. Obrigada. De extrema importância se conhecer o perfil no Brasil relativo a essa coisa, que, de fato, acena para um cenário positivo e outro com muita preocupação. eu tenho uma dúvida sobre se, no segundo momento, será feito ainda um novo trabalho de campo ou só será tabulado para avaliação qualitativa dos dados. E, se, além de todos os fatores que foram considerados idade, nível econômico, se houve diversidades através de instituições, por exemplo, que vai se diversificar muito, tipo setor público, privado, foi considerado isso? Eu vou responder a primeira pergunta e depois eu acho que eu não entendi exatamente o seu segundo ponto. A segunda fase, a gente, em nenhum momento, vai trazer percentuais, porque, como eu falei, vão ser... Quantos grupos, Mila? São 12 grupos? 12 grupos. Grupos que a gente fala são grupos de discussão. Como a gente está aqui, só que a gente ia reduzir, uma sala. Então, são 12 grupos de cerca de oito pessoas que a gente vai explorar questões. Então, eu não vou ter mais nenhum percentual. Então, essa vai ser a nossa pesquisa. A gente vai tentar realmente desatar alguns nós, tentar entender alguns pontos que realmente possam não ter ficado tão evidentes. Um deles, como eu tenho repetido, é a questão da reserva técnica. Então, esse é um dos pontos que a gente já definiu. Agora, a sua segunda pergunta que eu acho que eu não entendi. Não, era sobre... É assim, quando se define uma amostra, se estabelece uma série de parâmetros e critérios, como faz o IBGE, por exemplo, que considera o perfil econômico, idade. Se no quantitativo selecionado, que você colocou ali pelas regiões, se diversificou, se diz, olha, eu tenho ali 600 pessoas que foram ouvidas, mas a diversidade desse público, como é que ele se separou? se teve por instituições, assim, de atividades. Ah, não, tem, tem. O que acontece? Eu não apresentei para vocês aqui, mas, obviamente, eu tenho diferenças regionais em todos esses segmentos, principalmente econômicas e educacionais. Não sei se vocês se lembram que ali o Nordeste, o Nordeste vai ser... Ele tem um nível... A população, de um modo geral, tem um menor nível econômico e uma menor escolaridade que os demais. A região Sul, ela tem uma escolaridade mais alta. E não sei se... Estava bem pequenininho, mas a gente, por exemplo, falou com pessoas que trabalham no setor público e no setor privado. Mas aí a parcela, ela é menor. Eu tenho muito mais gente no setor privado do que público. E, ainda assim, na minha amostra, apareceu até com taxa maior do que a gente observa normalmente, que é a taxa dos desempregados que procuram emprego. Normalmente, a gente acha 2% e aqui estava com 7%. Então, é uma... Então, a gente realmente representou todos os estratos econômicos, educacionais e de atividades também profissionais. Obrigado, Mariana. Colega Luizio Delbrando. Bom dia a todos. Bom dia. Para analisar o CAL, pela pesquisa, eu acho que é muito importante, realmente, a gente saber com quem que a gente está... onde que a gente está trabalhando. E eu acho que nos traz uma preocupação, essa questão do CAL não ser reconhecido. Então, ainda mais importante é um trabalho de educação, de divulgação do que é o CAL, porque talvez o CAL seja hoje a entidade mais forte dos arquitetos. O IAB tinha esse papel anteriormente, mas eu acho que hoje o CAL tem essa obrigação de trabalhar nesse sentido. Apesar de que a lei fala que a prioridade é a fiscalização, mas eu acho que a divulgação da profissão é muito importante. também me preocupou muito essa questão da RT. Mas a gente também tem que ver o lado que o brasileiro é uma questão cultural. Ele fura a fila, ele não paga o imposto, ele compra a CNH. Então, tem um percentual que a gente tem que... A questão da pirataria, então, é uma questão cultural. Mas não quer dizer que nós vamos concordar com isso. A gente tem que trabalhar nesse sentido de que saber realmente se isso é o certo. Eu gostei muito da pesquisa, acho que... Parabenizar o datafolio, acho que é o início do processo. E a gente tem que trabalhar nesse sentido de divulgar o CAL e divulgar a nossa profissão, o que nós podemos fazer. Obrigado. Algum comentário? Não, não é? Não tem nenhuma pergunta, não. Só agradeço. Nós temos, só para acompanhamento dos colegas, nós temos inscritos os colegas Nardelli, Goliardo, Heitor, Hélio, Napoleão, Ronaldo e Renato. Até aqui. E o Gonzalo. Está bem? Então, pela ordem, colega Nardelli. Bom dia. Quero cumprimentar o Datafolha pela qualidade da pesquisa. Com o CAL, pela iniciativa de contratar. Eu também não me surpreendo muito com os dados, são empíricos, assim, a gente imaginava uma coisa como essa, mas agora temos os dados cientificamente colocados para nós. Então, acho que eles podem nos ajudar a fazer uma boa reflexão. O Eduardo acaba de colocar uma questão importante, que é aqui o próprio reconhecimento do CAL, pela sociedade, acho que é importante. E eu queria acrescentar uma questão aqui. nós estamos no limiar de uma transformação completa naquilo que significa o trabalho dos arquitetos. com a aprovação da norma de desempenho, 1575, uma coisa assim, muda completamente a questão da especificação em projeto. porque a responsabilidade pelo desempenho das edificações passa a ser diretamente atribuída ao arquiteto. Inclusive, nós, as Béas, vamos lançar agora, em agosto, um guia sobre a norma de desempenho feita em parceria com o CAL. E eu acho que seria muito importante que a gente começasse a tomar isso como consideração quando a gente começar a falar com a sociedade sobre a questão do arquiteto. Porque o arquiteto passa a ser, ou volta a ser, o principal maestro de todo esse processo da construção. Isso é muito importante. Então, quando a gente for falar com a sociedade, e era isso que eu queria dizer há um tempo atrás, acho que seria muito importante que a gente começasse a reposicionar a questão desse profissional arquiteto. O que é que faz um arquiteto? Apareceu aí na pesquisa, por exemplo, que as pessoas acham que o arquiteto faz planta. Há uma mudança tecnológica acontecendo que nós deixamos de trabalhar plantas para construir modelos digitais, modelos virtuais de edifícios, onde, inclusive, a gente pode aferir o desempenho dele. O teto deixa cada vez mais de ser desenhista para ser cada vez mais projetista. Então, essas coisas, eu acho que a gente precisa começar a incorporar no nosso discurso, quando a gente for falar com a sociedade, acho que vai ser interessante essa pesquisa qualitativa, porque ela vai ajudar muito, posteriormente, na estruturação de campanhas de comunicação local com a sociedade. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Nardelli. Eu estou aqui. Me deram uma cadeirinha. Está certo. Para melhor te situar, eu vou informar sempre de... a região ou a atividade, ou a responsabilidade de quem está aqui. O colega Nardelli que acabou de falar, ele é presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura. Quer fazer algum comentário? Não, não. Sem perguntas, sem perguntas. Então, vamos lá. O colega... O colega Golhar, ele é representante das instituições de ensino de arquitetura. Bom dia a todos. Principalmente, eu acho que é preciso cumprimentar todos os envolvidos nesse processo, um produto de excelente qualidade, que a gente já pode perceber, e de grande utilidade. Acho que associado ao censo de 2012, e seguindo essa linha, eu acho que o Cal está produzindo um material riquíssimo para todos. cada um emitiu uma opinião. Eu acho que alguns mitos se derrubam com a pesquisa, enquanto se confirmam outras impressões, como alguém já disse. Aquilo que a gente imaginava que era, agora a gente transforma em números. E o que me parece que se destaca, talvez assim como um resultado mais significativo, são os 70% de potenciais usuários, consumidores dos serviços dos arquitetos e urbanistas. Isso nos mostra um oceano a ser conquistado, e nunca mais falaríamos, ou nunca mais um exagero, mas deixaríamos de falar em crise, e vemos aí a grande oportunidade que nós temos. O que traz para a área de ensino uma maior responsabilidade ainda? Eu tinha algumas dúvidas, mas até como curiosidades a respeito. No comecinho da apresentação, quando se falou do tamanho das regiões, se enfatizou que a região sudeste tinha um percentual muito maior. Mas das amostragens, me parece que o número era quase igual da sudeste com a das outras regiões. Na verdade, nesse estudo, o que a gente fez? A gente acabou deixando bases equivalentes em cada uma das regiões, para depois a gente... O que acontece? A gente pode, com 600 entrevistas, depois até estudar cada uma das regiões. Se eu fizesse na proporção que existe nessa amostra de 2 mil, eu ia ter muito poucas entrevistas no sul, que é 15%, e no norte e centro-oeste, que também 15%. Mas, para a gente depois fazer a leitura, para o total da amostra, a gente ponderou com esses pesos, com essas proporções. Mas a ideia era ter amostras, uma quantidade, uma amostra robusta em cada uma das regiões, para poder fazer depois, de repente, uma leitura regional, análises específicas. Ok. Mas foi bem observado. Na hora, eu acho que eu estava sem fôlego, e eu não expliquei. Nesse sentido, falando rápido. Umas duas curiosidades. É que eu falo rápido. Como são selecionados os entrevistados? É lógico que eles têm que atender cada um daqueles perfis, mas são abordados na rua, são na amostragem? Já faço a outra, aí você me responde as duas. Eu vou falar sentada mesmo. E também, as perguntas estimuladas, como é que são elaboradas as alternativas? Quem participa dessa elaboração? Porque é lógico que a gente olhando, a gente sempre fica imaginando, por exemplo, quando eu vi a credibilidade das outras profissões, eu imaginei logo, o corretor de imóveis poderia estar aí, porque ele tem um trabalho muito próximo à nossa atividade, mas isso, assim, eu não estou dizendo que deveria. Me ocorreu que também, curiosidade de comparar com outras profissões. Até porque me parece que ele é alguém que tem essa possibilidade também de indicação do trabalho do arquiteto. mas, assim, fiquei curioso de saber como são, quem participou desse processo e como foi elaborado. Me parece, assim, em termos do CAL, o desdobramento disso, que até como, dificilmente teremos uma oportunidade de fazer um outro censo, como o de 2012, mas, no futuro, pesquisas qualitativas com os arquitetos, com os estudantes, para a gente imaginar o futuro. Obrigado. Bom, como que a gente faz a seleção do entrevistado? O meu pesquisador, ele já sai com uma grade, que a gente chama, de sexo e idade. Então, ele já sabe quantas pessoas do sexo masculino e do sexo feminino e em qual faixa etária ele vai ter que entrevistar, de acordo com os dados do IBGE. E aí, a distribuição das nossas entrevistas, elas são tanto nas regiões mais centrais da cidade, mas também nas periféricas. A única diferença que a gente coloca ali, que é ponto de fluxo, é que a gente não bate na porta das pessoas, porque, hoje em dia, a pesquisa domiciliar é muito difícil. Você não entra nos edifícios, você tem aqueles conjuntos, às vezes, você tem verdadeiras cidades dentro de condomínios, e as pessoas de nível elevado, a gente acaba não tendo muito acesso, e, às vezes, também as pessoas de nível mais baixo, aquelas que moram em comunidades, etc., porque até tem a questão da violência que o nosso pesquisador pode sofrer. Então, a gente distribui de modo a conseguir falar com todos esses extratos que acabam sendo o resultado, o resultado de classe econômica, aqui a gente não tem renda, mas escolaridade é resultado. O que eu saio mesmo fechado é a distribuição, porque eu tenho que distribuir em cidades, de pequeno porte, de médio, de grande, em todas as regiões do país, seleciono os pontos onde eles vão fazer a pesquisa, a única coisa que eu controlo realmente é a sexuidade com base no IBGE. O resto, o resultado, e que a gente tem os nossos consolidados até para ver se está ok, está dentro do que a gente conhece, que é o que, enfim, já o IBGE pesquisou. Acho que essa era a primeira pergunta da seleção. E a gente nunca entrevista as pessoas que se oferecem para responder a pesquisa, então, tem todo um treinamento do pesquisador. São abordagens aleatórias na rua, desde que eu estou precisando de um homem de tal faixa etária, então, o pesquisador vai ficar de olho até conseguir. E aí tem todo um treinamento para o pesquisador de como é fazer uma pesquisa e o treinamento específico para esse estudo. A seleção dos itens que nós estimulamos foi no nosso grande grupo de estudo, tanto datafolha, como cal, como área. Então, uma das discussões mais, digamos, aprofundadas que a gente fez foi em relação ao questionário. Antes da gente começar qualquer coisa nesse estudo, passamos horas, acho que a quantidade de horas que a gente está aqui, para definir, até para saber, a gente vai falar sobre arquiteto e urbanista, só sobre urbanista, como é que a gente vai conduzir. Então, tudo isso foi bem discutido aqui com esse grupo. Teve mais uma outra coisa que você me perguntou? Já deu? Então, está bom. Muito obrigado. Obrigado, Goliardo. Colega Heitor, de Alagoas. Chegou o som. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um comentário relacionando a pesquisa com os três tópicos, reserva técnica, resolução 51 e o conhecimento do CAL. Eu fico surpreso, principalmente com essa constatação de que grande parte, quase metade dos atores envolvidos na questão da reserva técnica não tem isso como grande problema. Eu já desconfiava de que a situação não era tão dramática como se apresentava. Eu, particularmente, devo deixar claro que eu não recebo reserva técnica, nunca recebi reserva técnica, mas a primeira conversa que nós tivemos com os arquitetos do nosso estado, na semana passada, a gente percebeu que existem situações bastante variadas com relação a esse assunto. Varia muito. E os lojistas não são totalmente contra a reserva técnica, a percepção era essa, e a pesquisa comprovou. 40% dos lojistas não são contra, já incorporaram isso dentro da sua sistemática de trabalho. E nem o cliente é o pobrezinho na história. Muitos deles conhecem e concordam com a reserva técnica. Então, o que a gente tem que pensar com mais calma é que a reserva técnica, na verdade, ela é extremamente prejudicial à profissão. À profissão. E aí não tem nenhuma relação com a profissão. O recebimento, o que ela acarreta para o exercício da profissão, para a atividade do arquiteto urbanista. Aí, sim, é um grande problema. Com relação à percepção da sociedade em relação ao projeto arquitetônico, que está ligado a 51, a gente vê que existe aí um ponto que eu acho que é positivo. metade da população associa o arquiteto ao projeto, de maneira geral. As variações de terminologias que usaram são terminologias de acordo com a classe social, mas, no final, eles acham que a principal atividade do arquiteto é o projeto. 50%, pelo menos a metade. Mas, por outro lado, em função de anos, fazendo parte do antigo conselho, metade, na verdade, a percepção da população é que também o engenheiro pode fazer projetos de arquitetura. Então, isso não é uma coisa... A gente vai exigir um trabalho nosso de esclarecimento com relação à sociedade. Então, nessa discussão que a gente está travando no Estado com relação a 51, em algumas entrevistas que a gente deu em rádio e TV, a gente percebeu, já tinha essa percepção, que o CAL é muito pouco conhecido. Entre os jornalistas mesmo, não sabia que existia o CAL. Mas ele fala assim, mas, afinal, o que é a CAL? Não, não é a CAL, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente vai precisar realmente... Apesar de nós... Só concluir. Apesar de a gente ter pouco tempo, eu percebo que a gente precisa de ações, de comunicação mais fortes nessa área, para a população, de maneira geral. E me alegra muito saber que a população também tem essa percepção clara de que o Conselho tem a função de fiscalização. Então, a pergunta que eu coloco é a seguinte, e talvez, eu não sei se vai ser possível se responder na próxima etapa. Até esse momento, a falta de percepção da sociedade, da existência do Conselho, está ligada a uma falta de fiscalização? Existe uma relação com isso? O Conselho está fiscalizando pouco, e por isso ele está sendo pouco conhecido? Então, não sei se vai ter essa relação. e talvez isso pode ser feito por região. Talvez a gente possa constatar se for feito por região. Se a gente vê quais são as regiões em que o Conselho é mais conhecido e quais são as regiões que ele está fiscalizando mais. Tem essa relação ou não? A gente tem esse dado, depois eu posso até... Desculpa. Esqueci aqui, que eu estou com o microfone. A gente tem esse cruzamento, acho que a Mila até depois pode dar uma olhada ali, o conhecimento do CAL por região, mas eu acho que não tem uma diferença significativa que a gente tem ali nos resultados, isso que você está me perguntando. Mila, você quer se manifestar agora? São os nossos 14%, que devem estar no finalzinho, é que tem um monte de tabela ali, ela vai demorar para dar uma encontrada, mas a gente já passa. Enquanto ela verifica ali, vamos seguir adiante, depois, quando a informação chegar, a gente divulga. E alguns dos pontos que você coloca, Heitor, por exemplo, sobre... Você fez dois comentários muito semelhantes sobre comissão, reserva técnica e sobre atribuições, sendo que você deu interpretações opostas, a uma coisa e outra. Mas eu acho que isso daí poderá ser depurado, e é bom que se anote isso, e para isso estamos fazendo essa discussão aqui, para nós depurarmos essa informação na qualitativa. Então, quando chegar a informação... E eu só queria fazer uma observação, não são os lojistas, que, na verdade, é a população. Só lembrando que a gente está sempre falando com a população, e eu não tenho... Porque eu acho que no teu comentário você falou que tem 40% dos lojistas que não estão vendo isso como algo negativo, mas é 40% da população sempre. da população. Você já tem? Nós estamos passando pela internet essa sessão... Então, você precisa falar ao microfone, para que os colegas que estão vendo à distância possam ouvir. Eu vou na pergunta, na estimulada aqui. Lembra que 14% conhecem o CAL, na região Sudeste é 15%. Nossa, a letra está tão pequenininha, mas eu vou conseguir olhar. Sudeste é 15%, Nordeste 12%, Sul 11%, e Norte e Centro-Oeste 18%. Um pouquinho, tendencialmente, se a gente for olhar o 18% aqui no Norte e Centro-Oeste, provavelmente o maior peso do Centro-Oeste, talvez. Mas, considerando margem de erro, não há grande diferença. Não, é só uma tendência. Então, esses são os números que você estava curioso em saber. São os que conhecem. Isso. Perfeito. Vamos lá, então. Colega Hélio, da Paraíba, na sequência, e o colega Napoleão. Eu queria parabenizar o CAL pela demanda da pesquisa e o Datafolha, pela realização visivelmente competente da pesquisa. Mais próximo do microfone, um pouco. Desculpa. Nós temos, então, as mãos agora, a mão, um material riquíssimo para inferências, para traçar políticas de comunicação, enfim, etc. E, nesse sentido, quer dizer, minha pergunta, o que motivou a minha inscrição, já foi, em parte, respondida pela pergunta do Wellington, que é se nós vamos ter acesso a esse material já imediatamente. Mas, teria um complemento que seria o seguinte, em fazendo inferências já com esse material, se há inconveniente de tornar públicas essas inferências já nesse momento. entendida a minha pergunta, para o Datafolha, tanto metodologicamente, quanto para o CAL, estrategicamente, se a gente chegando a algumas inferências, a partir desse material, a gente já pode tornar públicas essas inferências. Em textos, por exemplo, em trabalhos sobre... Bom, nós vamos estudar essa pesquisa, inclusive, o que está por trás dela, quer dizer, os números mesmo, podemos fazer outros cruzamentos, etc. A pergunta, que eu acho que talvez troque em miúdos o que o Hélio estava perguntando, e que eu queria, até a opinião do Júlio, do pessoal da área, se é mais adequado nós aguardarmos a pesquisa qualitativa, para depois fazer a divulgação amadurecida dessa pesquisa, ou se não tem problema de divulgar, assim, divulgar a primeira parte, a segunda parte, essa coisa, estrategicamente. Nessa direção, minha pergunta... Em termos de amadurecimento do conhecimento. Perfeito, mas é um pouco mais detalhado ainda. Eu, pessoalmente, estou fazendo um trabalho agora, um texto a respeito de algumas questões que essa pesquisa me ajudaria a responder, a inferir sobre as inferências, são minhas, mas, de qualquer maneira, eu tenho cuidado de me sentir autorizado a tornar públicas essas inferências a partir do material, citando o material, se seria conveniente ou inconveniente agora. Não, veja só, a pesquisa já é pública, nós estamos discutindo aqui, está passando pela internet, tem colegas, divulgamos, tem colegas de outros estados que estão vendo, então, o resultado já é público. Agora, eu digo, para a nossa divulgação do calco, a divulgação, vamos dizer, na forma institucional de um trabalho sobre o assunto, me parece, Júlio, não sei se estou certo, que seria melhor aguardar a segunda fase, a qualitativa, e aí nós divulgamos institucionalmente, comentada, etc., etc. Mas ela já é pública, não há dado secreto aqui, não. Ok. Então, assim, eu vou um pouco mais além. Quer dizer, em sendo, não em nome do calco, mas em meu nome pessoal, ou no nome de alguém que venha a fazer inferências, a partir desse material, não haveria, então, nenhum inconveniente de tornar público nessas condições, não falando em nome do calco. Sobre o ponto de vista da divulgação institucional, nós vamos preferir a qualitativa para tirar até dúvidas e ter uma única mensagem, para não ser contraditório. E nós deveríamos estar fazendo isso por temas também, porque, para ter o interesse até da divulgação, junto à mídia, se a gente for jogar todo esse nível de informação, não vai se perder. Talvez alguma revista segmentada, sim. Então, sobre o ponto de vista do público, em geral, nós preferemos estar aguardando. No nosso site, nós já revelamos hoje que ia ter essa apresentação, certamente muitos arquitetos estão acompanhando, e a gente só vai dar um resumo muito geral do que a gente viu aqui. Mas, realmente, institucionalmente, até porque a gente quer fazer peças a respeito, quer convocar entrevistas coletivas, aí a gente prefere a fase qualitativa, inclusive porque, nessa altura também, como foi mencionado, a gente já terá também feito uma pesquisa junto aos jornalistas e formadores de opinião. Então, a gente vai poder, inclusive, ter uma maior certeza do que poderíamos também estar tratando com esse público. Ou seja, só quando nós concluímos esse pacote inteiro, a qualitativa, e depois mais essa com os formadores de opinião, que nós vamos ter mais certeza sobre alguns pontos que, inclusive, ficam dúbios. Então, para ter mais segurança, até se for um trabalho científico e tudo, vale mais a pena esperar mais um mês e tudo, e vai ter essa informação com mais precisão. Eu só vou comentar uma coisa. Toda vez que tiver uma divulgação, é sempre importante colocar a metodologia, as amostras, etc., que eu acho que isso é que dá o peso dos resultados. E é sempre tomar cuidado. Às vezes, se for público, às vezes tem umas amostras que são pequenas, umas bases, uns recortes, então, sempre tomar cuidado com essa leitura estatística e sempre informando a metodologia. Bom, são 15 para as 11, nós temos ainda 10 inscritos aqui. Então, vamos adiante aqui. O colega Napoleão é do Ceará. Eu acho que é um primeiro passo, digamos assim, do Conselho. Aliás, essa proposta, só queria lembrar que ela era uma proposta antiga, feita pela Comissão de Ética, estava até no orçamento nosso passado, mas muito bem que ela foi incorporada pelo Conselho Diretor, pela Presidência. Eu acho que é a primeira iniciativa no sentido de pesquisa, para esse Conselho vai fazer. Então, é interessante. Eu acho que não vai ser a última, e aposto que vai ser uma prática que vai estabelecer uma cultura de se ter informações através de pesquisa. Agora, de certa maneira, me preocupo com as interpretações em relação às informações obtidas. Essa pesquisa, ela teve algumas perguntas, elas foram elaboradas por alguém, e eu creio até que a continuidade dessas e outras pesquisas exigiriam um protagonismo maior deste Conselho. Eu vi, ouvindo as senhores colocações, até ditos assim, parabéns ao Conselho, como se fosse uma coisa externa a quem está externando este elogio. Mas, na verdade, é preciso um protagonismo maior, digamos assim, a respeito do que se quer saber. Porque, às vezes, você induz uma resposta ao fazer uma pergunta, e é preciso que se faça uma interpretação sobre por que aquela pessoa responde daquele jeito. Quer dizer, o que a pessoa entende, o que é um projeto completo para alguém que responde que o ideal é ter um projeto completo. Então, é preciso a gente ter cuidado para não estabelecer conclusões, digamos assim, pela experiência de cada um, daquilo que está sendo obtido. Então, é um material muito rico, mas requer uma interpretação com mais rigor. Do mesmo modo que ela foi feita rigorosamente através de uma metodologia de amostragem, com segurança, por uma empresa que tem uma tradição. É preciso também que a gente não tome conclusões precipitadas sobre o que a gente está tendo de informações. É preciso haver uma leitura, digamos assim, necessário também que tenhamos, vou dizer aqui uma palavra meio assim, mas é uma interpretação sociológica. É preciso que aconteça isso. Se não, a gente vai fazer o quê? Nós vamos tomar conclusões que podem ser, da nossa perspectiva, uma certeza. Mas, na verdade, podemos cometer aquilo. Então, a pergunta que eu coloco, em relação à segunda etapa da pesquisa qualitativa, se, digamos, as perguntas que serão estabelecidas, como é que elas serão elaboradas, por quem elas serão elaboradas, e mais, se elas serão, digamos assim, livres, perguntas abertas, ou se serão, de certa forma, questões induzidas aos entrevistados. A parte qualitativa é bem mais livre. E aí a gente tem um roteiro. E, de novo, como aconteceu nessa pesquisa quantia, a gente envolve cal, área e data folha. Mas, nesse momento, ela vai ser muito mais livre, justamente para... A gente pode tentar entender o que, quando você fala em projeto completo, o que você entende. Então, são esses os pontos que agora a gente vai esclarecer, ou tentar buscar esse entendimento maior na etapa qualitativa. Então, ela realmente é muito mais livre. É um roteiro, que eu sei que vou ter que passar por determinados assuntos, mas quem vai construir toda a dinâmica, ela será construída, desculpe, de acordo com as respostas. De acordo com as interpretações, o do moderador, quer dizer, ele vai... Ah, você me contou isso, me conta mais sobre aquilo. Então, é essa linha. É uma mesa de discussão. E, caso algumas das coisas não tenham sido bem esclarecidas, ainda a gente tem tempo de... Quem está assistindo, fala, olha, quero que aquela pessoa me responda um pouco mais, eu quero que haja maior discussão sobre esse ponto, que ainda a gente não tem clareza. Então, de novo, é livre. Isso que é bem interessante, a gente ter deixado essa segunda parte qualitativa para depois da Quante. Obrigado. Colega Ronaldo, de Santa Catarina. Bom dia, presidente, conselheiros, colegas. Ainda sobre a segunda etapa da pesquisa, já está formatada, está em desenvolvimento, cabem contribuições, através das expectativas que talvez em cada conselho estadual tenha, e a importância de termos, pelo menos ao final da pesquisa, das duas, detalhamento regional, um desdobramento, acesso a essas informações, para que nos estados possamos também trabalhar especificamente nas particularidades e dificuldades, deficiências que nós encontramos nos nossos estados. Eu acho que, quanto às contribuições, eu acho que, obviamente, elas são muito bem-vindas. A gente já está ouvindo aqui várias sugestões, isso é muito interessante. A leitura regional, a gente já tem em todo esse estudo. O que eu apresentei hoje foram os totais e alguns destaques que chamaram a atenção, a gente colocou ali na tela. Mas eu tenho já todos esses cruzamentos aqui nessa apresentação. Elas só não foram mostradas nessa reunião. E, só lembrando que a leitura é regional, eu não tenho a leitura estadual. Então, aqui, a amostra foi desenhada para ler regiões. Porque, senão, fica muito pequeno por estado. Os números são muito pequenos. Ou eu teria que ter uma amostra gigantesca, porque eu preciso de, pelo menos, de 600, 800 entrevistas por unidade da federação para você poder ler por estado. Então, daí ficaria algo muito grande, uma amostra muito robusta. colega Renato Nunes, de São Paulo. Bom dia a todas. É o seguinte, esse universo de 100 milhões que você mostrou, 70% potencialmente seriam nossos clientes. Isso, não há rejeição. Entretanto, 6 milhões, ou menos de 10%, efetivamente, são os nossos clientes. Existe uma leitura do porquê dessa rejeição? E outra, nessa próxima pesquisa, pode-se avaliar que mecanismos a gente pode introduzir para poder reduzir essa diferença? Porque menos de 10% do mercado é um fracasso, do ponto de vista da presença. E, ao mesmo tempo, a pesquisa mostrou que o reconhecimento do arquiteto é muito elevado. Sim. A importância do arquiteto é muito elevada. E isso não aparece nas contratações. Como é que a gente fecha isso? Então, tem uma das informações que a gente nota que a principal barreira é a financeira. Seja um problema financeiro dele, que eu não tenho dinheiro para contratar, ou porque eu acho caro. Então, tem a ver com uma questão realmente financeira. E o segundo é, ele não enxergou a necessidade. Que aí é que também é um espaço para se conversar. Porque, de repente, ele não enxergou a necessidade por ele não conhecer o trabalho. E aí ele fica na mão de um mestre de obras e de um pedreiro. Então, isso a gente pode realmente explorar na etapa qualitativa. Por isso que vocês falaram das sugestões, se ainda dá tempo, é exatamente isso. Mas você pensou, em algum momento, em utilizar? Ah, é muito caro. Mas você sabe exatamente o que ele faz? Ou onde você vai encontrar? Porque eu acho que... Não sei se vocês se lembram ali, mas a indicação é muito forte. Ou seja, tem um grupo restrito que conhece, daí fala para o outro. Ou seja, você tem que ampliar justamente esse conhecimento para daí sim você ter a indicação. Mas está vendo que fica algo muito restrito. Está como se estivesse em um nicho. Quando, na verdade, você tem muito mais espaço. Você tem que romper esse nicho. E como é que vocês vão romper isso? Então, com comunicação. E, de repente, na fase qualitativa, a gente possa encontrar justamente essas saídas, esses insights para se trabalhar. Eu só queria concluir com uma observação, a partir de um comentário do colega doutor, que, quanto à reserva técnica, parece que os clientes não são muito contrários a isso. é óbvio, porque eles devem estar pagando zero para o arquiteto. Então, é claro que ele vai ser sempre favorável. Então, tem uns subentendidos nesse jogo todo que é motivo de uma análise profunda. Nesse aspecto, exatamente isso, vai ser um pouco mais aperfeiçoado na qualitativa. Entende? Aqui a gente vai testar o entendimento que as pessoas estão tendo dessa comissão. Como é que... Quem é que paga essa comissão? É o logista? Isso desconta? Enfim. Aí vai ser apurado. E eu reitero, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos recolhendo aqui as contribuições a partir dos dados brutos que nós temos para aperfeiçoá-los na segunda fase. Por isso que nós estamos discutindo aqui esse assunto. Exatamente para isso. Está certo aproveitar o máximo possível a experiência dos colegas e a sensibilidade de cada um. Vamos dizer, para também apurar o que a equipe que trabalhou isso já tinha, como entendimento. É porque nós já fizemos uma reunião prévia, nós já coletamos alguns pontos a serem discutidos, e hoje estou ouvindo, estamos ouvindo aqui mais contribuições, e isso vai ser bastante interessante para essa segunda fase. Colega Gonzalo, do Amazonas. Bom dia a todos. Bom, primeiro, para benizar o CAU, pela iniciativa de fazer uma pesquisa sobre a construção social da imagem do arquiteto, em um período tão curto do nosso colegiado profissional, é fundamental para poder nortear nossas ações. Assim como esse é o primeiro passo, acho que eu entendo que isso deveria ser institucionalizado para que haja uma periodicidade não só aqui no BR, mas também no UF. Os dados, um pouco dentro da metodologia da amostragem, me pareceu um pouco curioso, de que o universo seja igual para regiões tão dispares. Temos regiões onde a incidência populacional é muito maior, e estamos usando um universo igual para regiões norte, sudeste, sul. Então, não sei se isso responde a uma condição econômica da pesquisa, mas certamente isso varia no nível de precisão desta pesquisa. Segundo, me chamou muito a atenção, como colocou o colega Renato, uma pequena porcentagem faz uso do serviço de arquitetura, mas uma grande porcentagem não haveria impedimento em fazê-la, mas a intenção de fazê-la não quer dizer que seja possível, não necessariamente implica possibilidade. Então, é certamente contraditório. Importante também a necessidade de que a sociedade enxerga o caos como um ente fiscalizador. O que é fiscalizar, afinal? Essa pequena margem de serviço que certamente é elitizado, hoje em dia, a arquitetura está sendo fruto de um trabalho, um pequeno grupo social. Então, isso também orienta muito o nosso facer fiscalizatório. Afinal, há uma grande parte da população que não usa o trabalho do arquiteto. Finalmente, eu gostaria de saber se, em algum momento, esta pesquisa pode ter dados por regiões geográficas mesmo, não unir a região norte com a sudoeste, por exemplo. E por cidade, por exemplo, no caso do Amazonas, a construção do arquiteto é uma coisa muito recente, a construção social da imagem do arquiteto. Os arquitetos temos apenas... No ano 97 foi a primeira escola de arquitetura. Então, essa relação, imagino, com o engenheiro, é muito diferente do que pode acontecer no sul-sudeste. É isso só. Parabéns. A gente está com 600 entrevistas em cada uma das regiões. 600 entrevistas, elas são suficientes para ler a região sudeste, que é a nossa região com maior densidade demográfica. E fizemos essa mesma quantidade de entrevistas nas outras. Ou seja, a gente garantiu uma boa leitura e uma mesma margem de erro para todas as regiões. Ao final, nós ponderamos. Ou seja, a região sul passou a valer 15%, a região norte, centro-oeste, 15%. Então, para construir o total da amostra, a gente colocou uma amostra grande em todas as regiões, mas depois a gente fez cada uma dessas regiões entrar com o seu peso para a gente ter aquele total. Não tem como a gente ler por cidade. O que depois, eventualmente, dá para fazer é dar uma olhada na região norte. Porque a gente fez uma amostra de 300 entrevistas na região norte e essa quantidade é suficiente, de repente, para olhar algumas informações nessa região. Então, é assim como a gente pode separar também a centro-oeste. Nesse momento, a gente fez 600 em cada uma dessas quatro. Eu acho que a questão dos 70% lá, eu acho que a gente tem de potencial, tem muito a ver com a questão financeira. O que é barreira? Eu não rejeito, eu posso até utilizar. Mas eu preciso saber onde eu encontro um arquiteto, eu preciso saber o que ele faz e o valor precisa ser bom para mim, eu tenho que enxergar uma boa relação custo-benefício. Eu acho que aí é que estão os desafios. Obrigado. Lembrando aqui, quando nós fizemos o censo, com aqueles números, nós podemos ver, ter informações precisas até por município. Porque foi um censo, nós buscamos todo mundo. Agora, quando é uma pesquisa, na medida em que você quiser fechar o foco, tem que aumentar de tal maneira o número que aí já não economicamente não fica... E, às vezes, não é só o número de entrevistas, é a distribuição. De repente, eu até tenho uma quantidade boa lá em Manaus, mas a distribuição dentro da cidade, eu tenho que... Também é importante. A quantidade de pontos que eu distribuí. Quando eu faço uma amostra nacional, é um tipo de desenho amostral. Então, por isso que não dá para fazer essa leitura na cidade e nem no Estado. E a região sido-oeste também, eu acho que não tem como. Mas, por conta do desenho. O desenho foi dessa forma, para essas regiões. Nós temos inscritos aqui os colegas Simão, Godói, Lana, Cássia, Anderson, Gisleine e Rizali. Foram os que eu registrei aqui, está bem? Então, o colega Roberto Simão, ele é o ouvidor geral do CAL. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, presidente. Claro, todo mundo já enalteceu a pesquisa, eu acho que não preciso dizer nada para as partes envolvidas. Contratante e contratado. Parabéns pela metodologia, pela conquista de números que me parecem muito importantes para algumas reflexões que eu pego um gancho um pouquinho, lá do Ideobrando, lá no início, depois, mais fortemente, pelo Renato, que são, de fato, os grandes números. O que eu, assim, rapidamente, me parece que tiro disso? Nós temos uma população possível de ser atingida, 70 milhões. Temos 7 milhões, 10% de atingidos. Olha, nós estamos atravessando uma crise grande. Estamos fazendo essa pesquisa no meio de uma crise grande nacional, que deve se acirrar para os próximos seis ou um ano, ou 18 meses, pelo menos. O governo está tentando equacionar esse problema, através de uma série de medidas que não são medidas dóceis, são medidas pesadas. Com certeza, isso está se rebatendo nos escritórios e na população. Então, esses indicadores podem também ter uma afetação, e aí pergunto, direta desse processo, que não vem acontecendo do mês passado para cá, ele vem acontecendo do ano passado para cá, e crescendo, crescendo, crescendo. Daí, eu acho que a pesquisa que nasce lá, no intuito talvez maior de nós descobrirmos se a reserva técnica é uma... como é que nós vamos abordar essa questão, mas talvez a gente devesse fazer uma reflexão paralela a essa questão, que é muito importante, que eu também considero muito importante, mas de como nós vamos ajudar os arquitetos brasileiros, mostrando à população, nesse momento difícil, para que possa se aumentar ou amplificar. Porque uma coisa é dizer, não, vou amplificar, mas nós temos uma crise por trás da amplificação. Entende? Como contornar isso nesse momento? Então, eu não sei nem se é uma pergunta, se eu puder te complementar nessa reflexão que eu estou fazendo, se essa crise interfere, de fato, na pesquisa, e essa crise crescente, o medo, o recuo estratégico e tático, inclusive de investidores, porque não é só o do consumidor, mas de investidores. Então, como nós vamos lidar com isso e como nós podemos absorver, e até pode o presidente também dar alguma contribuição, se quiser, nessa linha, em termos de campanha. Como nós vamos conduzir isso para mostrar uma face diferente nesse momento difícil? A pesquisa, de certa forma, ela deve ter, quer dizer, essas respostas, elas devem ter aqui por trás já a questão da crise. Porque os estudos que a gente faz, o que você acha? O desemprego vai aumentar, diminuir? As pessoas acham que vai aumentar, que a inflação vai aumentar. Então, as pessoas responderam a essa pesquisa já com todas essas questões da crise na cabeça delas. Quando eu falo de amplificar, é porque, apesar da crise, tem muita gente fazendo coisas. A gente está fazendo, vocês estão fazendo. Então, de alguma forma, tem uma parte que vai segurar, mas tem outra parte que, mesmo que devagarinho, está trabalhando, não está parado e estático. Então, na verdade, a gente tem que tentar encontrar onde é que estão, quem são essas pessoas, e aí contar, contar qual é o serviço, e, de repente, mostrar o quanto... Facilitar o acesso, porque ele já tem uma imagem positiva. E como você junta consumidor com o profissional? Porque eles vão fazer. Tem uma parte que você pode reduzir, sim, mas ainda tem gente que vai continuar. O país não está parado. Ele pode estar andando devagarinho, mas não está parado. O colega Godóia, de Minas Gerais. Eu não sei se foi abrangido os títulos, porque, atualmente, é arquiteto e urbanista. Mas vários de nós... O diploma era só arquiteto. Em Minas Gerais, acontece um fato interessante, que o último título de engenheiro arquiteto do Brasil era da UFMG. E, por outro problema muito regional, em Minas, os concursos públicos para prefeituras eram para engenheiros. e isso era um dos motivos de se manter o título engenheiro arquiteto. Isso até na década de 90. Aí, depois, no CREA, a Câmara de Arquitetura, nós abolimos isso, o UFMG começou a ter o título só de arquiteto. Existe alguma parte da pesquisa, infelizmente, para o Bento de Saúde, eu não dei conta de chegar no começo, quero parabenizar, inclusive, excelente, a pesquisa. Existe alguma parte da pesquisa que abordou essa questão de título? Porque, no interior, quando nós vamos nos apresentar, isso, em Minas, é muito arraigado. Não, eu sou engenheiro arquiteto, aí a pessoa entende. Se você fala arquiteto, isso nos rincões de Minas Gerais. Na pesquisa, na quantos, nós usamos a expressão arquiteto e urbanista sempre, isso a gente discutiu inicialmente e utilizamos na quanti, mas na quali a gente vai explorar. Então, esse é um dos pontos, além da reserva técnica, esse já foi um dos pontos que, na nossa reunião... Veja bem, isso, em Minas, agora, o ano retrasado, não tivemos um outro concurso público que fizeram na prefeitura só para engenheiro. No ano passado também, se não me engano, prefeitura do médio para o PEBA. Então, ficou muito isso, engenheiro arquiteto. Então, é uma coisa muito local. Só de, até a gente, no Calde, Minas, poder trabalhar essa questão do arquiteto. Sim, e aí a gente vai tentar, na medida do possível, trabalhar. Começando, acho que esse é um dos primeiros itens que a gente colocou para o estudo qualitativo. Obrigado, Godoy. A colega Lana, de Goiás. Bom dia. Bom dia. Bom, eu já trabalhei com pesquisa, tanto em grupos políticos, porque eu já trabalhei em campanhas, como no meu doutorado. Então, a gente sabe que determinadas questões do universo da pesquisa, elas precisam ser muito refinadas. E eu tenho muita preocupação quanto à questão da reserva técnica, porque é uma campanha que a gente deflagrou, e que, principalmente, eu e o Renato estivemos à frente disso. E, por exemplo, quando você faz uma questão dessa, a primeira questão, que depois tem que ser refinada, é saber, nesse universo, quem são as pessoas que sabem efetivamente o que é reserva técnica. Porque, desse universo, muitas pessoas respondem sem efetivamente saber o que é isso. Depois, o que isso representa no universo maior. Porque, no debate que a gente fez, inclusive agora, no Seminário Legislativo, tem questões fundamentais. Primeiro, ninguém pode pagar, hoje, na economia nacional do desemprego, pode pagar 10% do seu lucro para ninguém, se isso não estiver embutido no preço. Agora, se isso está embutido no preço, se de cada, você mesmo, na pesquisa, detectou um universo grande de pessoas que não podem pagar arquiteto. Ele não pode pagar arquiteto, mas ele paga a reserva técnica. Porque isso está embutido no preço. De cada 10 pessoas que vão à loja, uma vai com o profissional, as outras 10 estão pagando a reserva técnica. Porque está embutido no preço. Então, é muito... Ainda desvendar esse mistério, ainda é uma condição muito complicada, porque todas as pessoas, para o lojista, não é desvantagem, porque o lojista que está embutindo isso no preço não é desvantagem, porque ele está recebendo de uma série de pessoas um percentual a mais e vai passar para poucas pessoas, porque poucas pessoas vão lá com o profissional. Está certo? Para quem acha que não é expuro, porque não está pagando o profissional, quem está pagando o profissional é o comércio, ele não acha, porque ele está economizando. Mas quantas pessoas estão pagando a mais para isso? Então, não é uma questão de incluir isso no contrato. É uma questão muito maior. Quer dizer, quem respondeu que não é contra a reserva? São as pessoas que contratam arquiteto? Certo? Então, a gente tem que refinar uma série de coisas na pesquisa qualitativa, porque, senão, a gente novamente está tendo um diacordo de pessoas que, teoricamente, estão sendo beneficiadas por esse diacordo, em nome de uma grande maioria da população que não está sendo beneficiada, que não pode nem contratar um profissional, porque não tem dinheiro para contratar. Ele não tem dinheiro para contratar e está pagando reserva técnica embutida no preço do produto. Lana, só queria... Lana e colegas, em geral. Veja, essa pesquisa não foi dirigida especificamente à comissão. É uma pesquisa ampla sobre a visão da sociedade com relação à profissão, mas nós pedimos um pequeno destaque sobre essa questão da comissão. E, nas perguntas, foi tratado mais como comissão. Não como essa expressão reserva técnica, mas mais como comissão mesmo, porque é algo que está no ar. Toda hora tem reportagens sobre essas comissões, sobre contratos públicos, essa coisa assim. Na qualitativa, há essa intenção, então, de entrar um pouquinho mais sobre o assunto. Agora, como é a primeira que nós realizamos, nós procuramos dar um caráter mais amplo, buscar o entendimento da sociedade com relação à profissão. Outras pesquisas futuras, certamente derivadas dessa, ou estaduais, inclusive, feitas pelos carros estaduais, poderão ir em pontos mais específicos. e aí, por exemplo, se nós decidirmos assim, podemos fazer uma pesquisa realmente aprofundada, sobre comissão, sobre reserva técnica. Aí nós vamos ter esse... Agora, nós procuramos não influenciar, quer dizer, não fazer a pergunta de modo a induzir. Para isso, nós contratamos um instituto de elevada conceituação, que não nos interessa ter uma informação falseada. Nós queremos a verdade crua. para a gente poder pensar, como eu disse na abertura dessa reunião, em que nós devemos atuar, seja para desfazer estereótipos, enfatizar qualidades que são bem entendidas, esclarecer outras e por aí. Mas, se em algum momento quisermos fazer alguma pesquisa bem específica, aí a gente amadurece especificamente e trabalha nessa direção. Não é isso, Mariana? Eu entendi perfeitamente. A questão que estou colocando, primeiro, eu entendi que a pesquisa é muito maior do que isso, mas a questão que tem que, na hora que for refinar isso, a primeira questão tem que saber quem são as pessoas desse universo de pessoas que respondem. A primeira questão é, você sabe o que é a comissão ou a reserva técnica dentro do mercado? Sim. Certo? Aí sim. Então, é a primeira questão, porque, quer dizer, ser contra ou a favor pressupõe você saber o que é isso. E, até para a gente saber, se a pessoa sabe realmente o que é, ou ela pensa uma comissão assim, ah, ok, o cara lá indicou um piso, tudo bem ele receber por esse piso, mas o que significa isso? Eu acho que isso vale para vários temas da sociedade. Que primeiro as pessoas respondem, esse primeiro momento, o que a gente fala é a fotografia. Nesse momento, sem nenhuma discussão, a sociedade não está discutindo sobre esse tema, é esse o resultado que a gente tem. Obviamente, se depois, se tiver algum tipo de discussão, de repente, a gente vai encontrar outras informações. E na qual a gente vai poder trabalhar dessa forma, que eu acho que isso é bem legal. Colega Cássia, de Mato Grosso, na sequência, o colega Anderson. Eu só vou dizer que eu não vou mais falar, não, porque tudo que eu ia falar, já falaram. Obrigado, Cássia. O Anderson, muito cabalheirescamente, cedeu ao espaço dele as senhoras que estão inscritas antes dele aqui. É um gentleman. Colega Gislaine. Obrigada, gentleman. Sobre esses dados e essa fotografia, como fala a nossa convidada aqui hoje, me chamou a atenção duas questões que acho que a gente precisa pensar bastante sobre elas. Uma delas é que nessa fotografia não está a cidade. Simplesmente a cidade não aparece colada à arquitetura. O CAL precisa refletir fortemente sobre isso. Nós, de alguma maneira, temos que colar a imagem do arquiteto ao planejamento, aos problemas todos que vêm acontecendo nas cidades, porque se fala, as grandes manchetes dos jornais são os alagamentos, o fluxo, o trânsito, o centro, não sei o quê, e, em momento algum, isso está passando pela nossa profissão. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio. O segundo, que me chamou também muita atenção, é que os arquitetos estão avaliados depois dos engenheiros. E nada aqui contra os engenheiros, evidentemente. Nenhum problema com os engenheiros. Mas a gente está num cenário de grandes denúncias de corrupção etc., em que justamente as empresas de engenharia são as maiores denunciadas. E nós continuamos tendo um cenário em que a engenharia, talvez por ser mais conhecida, naturalmente, mas isso já é uma ilação, mas a engenharia é mais bem avaliada que a arquitetura. Ou seja, a gente está num cenário em que nós temos grandes empreiteiras e representantes de empreiteiras presos. E nós fomos avaliados depois deste conjunto, na verdade, de profissionais, e que representam um valor enorme na nossa economia e na nossa política nacional. E a gente sabe, e está vendo aí o que está acontecendo. Por fim, eu penso que, quando a gente for refinar essa segunda etapa agora, desses dados, talvez a gente precisasse fazer um pouco mais, ou detalhar um pouco mais, no início, as perguntas do que as pessoas entendem por projeto, por obra, por construção. No mercado que eu trabalho, as pessoas não diferenciam uma coisa da outra. Por quê? Porque os arquitetos fazem projeto e execução. Então, as pessoas dizem que contrataram um projeto, e o projeto é o projeto e a obra. Eu acho que é importante para a gente ter um pouco mais de clareza com relação a esses dados que nos são trazidos na forma de uma grande imagem, que a gente possa tentar descobrir um pouquinho melhor nas perguntas o que as pessoas estão expressando por esses três termos que eu vi ali colocados. Projeto, execução e construção. Desculpa, projeto, obra e construção. É isso. O colega Rizalha. Dá para ouvir? Dá. Obrigada, Anderson. A minha reflexão vai no caminho da conquista, mas não da conquista, porque ficou assim, abre muito espaço para discussão, abre até espaço para tese, uma pesquisa desse tipo. Então, esse 70% que tem aí, que mais ou menos ficou entendido como quem não tem recurso para contratar um arquiteto, então, o trabalho deve ser em busca de oferecer alguma coisa que necessariamente não necessite depender de um dia esse percentual ter o recurso, ter um padrão econômico para poder contratar um arquiteto. E o maior esclarecimento, talvez, trabalhe em cima desse convencimento deles, que talvez, com um pouco menos de dinheiro, consiga. E aí eu anotei, acho que cinco coisas aqui. Gerenciar a execução de obras e construções de reformas, frente a programas de construção, isso foram coisas ditas por você. Ajuda a economizar obra, arquitetos e urbanistas são indispensáveis nas obras de construção. Então, como isso tem muito a ver com a minha missão de ensino dentro da universidade, e eu sempre acreditei nessa questão que o arquiteto, e eu acho que muita gente que trabalha com ensino acredita nisso, então eu acho que isso é um potencial enorme e mais do que necessário para se trabalhar. Então, isso é mais do que um potencial, isso é uma missão que a gente tem, porque tudo que se refere à vida profissional do arquiteto está na base, está na base do ensino. Então, a gente tem esse potencial enorme para chegar lá na conquista da sociedade, que é aquilo, eu não entendo, eu não sei perfeitamente o que é que um arquiteto faz, mas eu preciso saber que um arquiteto é capaz de especificar um material, um detrimento de outro, que não me vai dar muita vantagem e eu vou obter um resultado muito melhor. Então, são essas coisas que eu acho que são simples, mas isso é que precisa de divulgação. Aí eu coloco Aprender na Obra à disposição do Cal Brasil. Você conhece? Entendeu? Então, eu acho que isso aí... E anotei uma outra coisa também, sutilmente, e aquilo que Gilane falou, eu prestei atenção, projetar mais avenidas, organizar espaços públicos e transportes. Em um determinado momento, isso foi falado. Você citou isso. Então, não está tão, vamos dizer assim, negligenciado, não. Alguém já observou isso. Obrigada. Inclusive, sobre espaços públicos, praças, jardins, etc., nós até, numa primeira discussão, ficamos na dúvida se havia uma quantidade tão elevada que vinculava a nossa profissão à cidade, aos espaços públicos, exatamente por causa do nome, arquitetura e urbanismo. Talvez, se falasse só arquitetura, arquiteto, talvez, foi uma pergunta que nós fizemos a eles também, que vai se procurar depurar na qualitativa também. Está certo? Algum comentário? Colega Anderson. Bem, colegas, bom dia. Quase já. Boa tarde. Primeiro, parabenizar o Instituto Tata Folha pelo trabalho de qualidade que desenvolveu, a equipe de comunicação do Calberra, do Júlio, a agência nossa contratada área, e, devido a esses esforços todos para que a gente pudesse ter um resultado como esse. Acho que, como primeira abordagem, está muito interessante para que a gente consiga começar a raciocinar em cima da imagem da profissão, a imagem do arquiteto, e desenvolvermos o nosso trabalho enquanto conselho. Para mim também, Janô, foi surpreendente alguns dados. Outros, talvez não, mas tem alguns dados que, para mim, foram surpreendentes. Eu relacionei alguns e vou tentar relacionar um pouco com a nossa atividade aqui. essa questão do mercado, 7%. Isso nos dá 93% de que não utilizaram os serviços de arquitetura. E aí, de fato, é um campo vasto para a gente poder, efetivamente, explorar, enquanto profissional, explorar a nossa profissão. E aí, vamos ter que ter inteligência para fazer essa divulgação. a questão do modo de escolha do arquiteto ser por boca a boca. Isso já não me surpreendeu tanto, assim como os médicos, sempre por indicação. Nós não temos o costume de fazer propaganda do nosso trabalho, eu não sei, em revista especializada, que acaba ficando no nosso meio mesmo. E está claro e evidente pela pesquisa qual é o meio de comunicação que as pessoas se informam, que é a internet, e entre os mais jovens, dado o importante para a comunicação também poder trabalhar. Sobre a atividade do arquiteto urbanista, ou seja, que eles realizam, é importante... É importante destacar que essa questão foi explorada de duas maneiras, de forma espontânea e depois de forma estimulada. E aí, nós temos, em primeiro lugar, projetos e plantas, ou seja, a população reconhece que o arquiteto urbanista faz projeto e planta em primeiro lugar, depois a questão do paisagismo, construção civil, e aí vem decoração e design de interiores com 10%. Quando nós vamos para a estimulada, da mesma forma, projetar edifícios, aí vem decoração de ambientes com 20%. Isso, para mim, me chama a atenção. Primeiro porque, sem muito medo de errar, e talvez a gente tivesse que ter um dado científico para poder afirmar, mas sem muito medo de errar, acho que essa atividade é a maior atividade exercida no mercado da arquitetura no Brasil, arquitetura de interiores. No entanto, a população, ela não reconhece isso como sendo o principal trabalho do arquiteto. Está clara e evidente que a população reconhece como o trabalho dos decoradores e dos design interiores. Por que eu digo isso? porque nós estamos no meio de um debate da criação da profissão dos design interiores e dos decoradores, dado para pensar a respeito disso. A maior atividade, a atividade mais exercida pelos arquitetos brasileiros tem reconhecimento de 10% em uma escala pela população no Brasil. Segundo dado, sobre a questão da importância do arquiteto urbanista. Aí entra, assim, como planejamento urbano, a competência para o planejamento de cidades, o governo não pode começar a obra sem projeto. Esses dados me levam a uma reflexão também bastante interessante para o nosso debate da 866, como o nosso trabalho é reconhecido como imprescindível pelo poder público, que o poder público tenha alcance nesse sentido. Então, nosso debate da 866 da valorização do projeto completo, esse é o dado que temos que pegar e trabalhar e ir à frente com ele. Características do arquiteto urbanista também, outro ponto que me chamou a atenção. Criatividade, tecnologia, visão de futuro, profissionais éticos. Com oito pontos. Oito pontos. Profissionais éticos com oito pontos. Se nós aliarmos esse dado ao outro com relação à confiança, 7,6 de confiança, nós estamos com juízes 7,1, engenheiros 8. 7,6 para 8, a diferença é mínima ao estabelecido, mas nós temos a confiança, nós temos a confiança de 7,6, então, bem no meio da escala de profissões que foram apresentadas, somos entendidos como criativos e também temos nota 8 com relação a profissionais éticos, confiança, profissionais éticos. E aí vem o dado à reserva técnica. 54% dizem não à reserva técnica, mas 39% dizem que toleram a reserva técnica. Juntando essas três coisas, nos dá uma responsabilidade muito grande na condução da comunicação sobre esse assunto em dizermos que não é ético, tendo em vista a nossa imagem de ético e tendo em vista o nosso percentual de confiança com relação às características e profissionais éticos e a confiança com relação à imagem que a população tem com a gente de 7,6. Esses três dados nos dão uma responsabilidade imensa na hora de comunicar este debate sobre o RH. é um dado que eu gostaria de chamar a atenção também. Se me permite, presidente, e eu já termino aqui. Sobre o dado da arquitetura de interiores, eu faço uma outra reflexão também. É sabido que esta essa atividade do arquiteto urbanista, que, sem medo de errar, como eu disse, talvez seja a maior exercida pelos arquitetos brasileiros, também é a menor no recolhimento do RRT. E nos dá uma... Isso já é discussão recorrente no nosso conselho, tanto estadual quanto aqui, a necessidade de fiscalização dessa atividade de arquitetura interiores. Então, acho que este dado do desconhecimento da população, com a importância que nós temos do ponto de vista econômico para o conselho, da sustentabilidade econômica para o conselho, com o RRT, é uma coisa que a gente precisa, de fato, chamar a atenção. O Arudo, não sei, talvez tenha esquecido de comentar, tudo isso, o plano, com esses dados, é trabalhar um workshop com a área de comunicação, tanto com a presença da agência, com a presença do Instituto, com a presença de um consultor com mais de 20 anos de experiência na área de pesquisa e de opinião e na área também de inteligência da estratégia. Nós estamos calçados, efetivamente, a gestão está calçada com esses profissionais para poder fazer esse debate. Uma possibilidade também imensa de cruzarmos com os dados que nós temos no Igeo, com as informações minuto a minuto que nós temos do SICAL, dos profissionais, da localização, do que eles fazem, do que eles deixam de fazer e aonde eles estão fazendo. Se nós colocarmos isso tudo em uma panela e conseguirmos trabalhar, nós vamos ter, de fato, um grande arcabouço de dados para levar a nossa profissão à frente. É isso, senhor presidente, parabéns a todos. Bem, nós não temos mais inscritos. Se tiver alguma observação a mais, se alguém quiser, colega Wellington, do Pará. só a questão de formação. Eu vi essa pesquisa muito ligada, não sei se é a questão de escritórios, a iniciativa privada, mas nós temos uma grande quantidade de arquitetos que talvez a população não saiba, que é na área de setor público, que tem um envolvimento muito grande na vida, no decorrer, que nós temos arquitetos na área de gestão, que trabalham na parte de orçamentos, para que lado vai o recurso orçamentário também da cidade, nós temos arquitetos na área de saneamento, nós temos arquitetos na área de meio ambiente, então, nós temos arquitetos no setor público que têm uma grande demanda e influência na vida da sociedade. E os outros projetos de grande vulto, que geralmente são contratados, mas a maioria são projetos feitos por órgãos públicos. Não sei se a gente poderia também envolver alguma coisa nesse sentido. Tem uma bateria de perguntas ali que as frases, as atribuições com maior importância, na verdade, principalmente de atividades relacionadas à esfera pública. Então, são aquelas notas de maior concordância, ou seja, tem uma percepção, sim, de importância na esfera pública. Quer dizer, às vezes a população não está usando ela pessoalmente, mas ela está enxergando a importância no planejamento de obras no paisagem, pensando nas ruas, avenidas, etc. Então, aqui tem, as pessoas, no primeiro momento, elas não percebem, mas, a partir do momento que eu apresento e pergunto se eles acham importantes, eles associam. Então, no primeiro momento, realmente está longe, eles realmente pensam em algo para eles, mas enxergam. Tem uma parte, até na construção de casas populares, aparece que eles seriam importantes. Então, isso chega até a população. Bem, algum comentário a mais, alguma observação? A pesquisa vai disponibilizar para a gente, já? Bom, como eu já disse aqui, Godoy, a pesquisa já é pública, quer dizer, nós estamos dialogando, discutindo e preparando o segundo passo aqui, em comum, e também com participação de pessoas via internet. Mas, a divulgação institucional, a divulgação, vamos dizer, com segurança, o trabalho completo, só vamos ter após a realização da segunda e da terceira etapas. Esses dados estão aí, podem flutuar no público, mas nós vamos divulgar institucionalmente quando nós tivermos a pesquisa completa, que aí teremos os dados depurados, enfim, o trabalho completo. Por enquanto, vamos dizer assim, está no anteprojeto. Depois, vamos dizer, para uma divulgação mais precisa. Tudo isso que nós discutimos aqui, como eu disse na abertura desse evento, nós estamos aqui com o nosso pessoal da assessoria de comunicação integrada, coordenado pelo Júlio, temos a agência Área, está ali, cujo diretor, Emílio Alonso, está ali atrás também, anotando e fazendo, para desdobrar depois essas observações que vieram à tona aqui, e a professora Emília de Franco, que está ali também, na mesa ali atrás, que é executiva de projetos da Cacafúria, e a Marlene. Todo esse grupo, e mais o staff que está por trás desse grupo, vai desenvolver tudo o que foi aqui comentado, e para ir para a segunda fase, e aí vamos discutir novamente a segunda fase, e depois vem a terceira, que aí já vai ser um outro grupo que vai fazer junto aos formadores de opinião. Eu quero, vamos dizer, para concluir, agradecer muito a todo o grupo que está trabalhando com muita dedicação e entusiasmo conosco nesse trabalho. Quero enfatizar que essa discussão passou pelo Conselho Diretor em várias reuniões, como vocês sempre veem no relato semanal que eu envio, eu envio normalmente a pauta do Conselho Diretor também, para saberem o que a gente anda conversando lá. O Anderson, e o, como é que chama aquele consultor que nos acompanhou? Michel Vasconcelos, que é um especialista em inteligência, essa coisa toda. Enfim, muito obrigado. Eu acho que são, vamos dizer, para uma primeira abordagem, temos aí dados muito instigantes que vão nos possibilitar ver aonde nós temos que trabalhar mais ou menos, buscar mais informações, enfim. Então, muito obrigado, Marlene, muito obrigado. Eu não sei se a professora Emília quer fazer algum comentário, não, não complementar alguma coisa, o Emílio também não, Júlio. Então, acho que podemos encerrar esse ponto, e vamos, então, acredito que daqui, quanto tempo para termos a qualitativa? Eu acho que de 30, exatamente, acho que de 30 a 40 dias, a gente está nesse momento na fase de discussão do roteiro, por isso que a gente está aqui nessa reunião, a gente já coletou várias sugestões de vocês, então, a gente está nesse processo, depois a gente vai ter a contratação das pessoas que irão participar dos grupos, então, a gente tem uma semana ou duas para executar, porque a gente vai estar em todas as regiões do país, então, tem esse prazo aí das viagens, e depois a análise e a apresentação aqui. Então, acho que em 30, a 40 dias, a gente terá todos esses resultados realmente. Eu acredito que na plenária de setembro nós podemos fazer uma nova discussão sobre o assunto aqui, está bem? Para não desaquecer, que é isso que é bem interessante. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, se tiver alguma outra contribuição, sugestão, recomendação que os colegas queiram apresentar, é só enviar que eu repasso aqui para o Júlio e vai ser considerado. Marlene, muito obrigado, então. Eu que agradeço, acho que em nome do Datafolha, é um assunto muito interessante, a gente gostou muito de trabalhar com vocês nessa primeira etapa e, enfim, agora a dedicação total nessa segunda etapa e até para trazer as respostas aqui para vocês, que eu acho que não ficou totalmente esclarecido. Muito obrigada. Obrigado. Bem, eu creio que não, acho que não vale a pena a gente entrar já num ponto de pauta agora, mas nós podemos suspender o trabalho até para conversarmos entre nós mais, vamos dizer, livremente e retomar as duas horas voltando à ordem do dia. Pode ser? Vamos fazer assim? E aí nós podemos conversar mais livremente sobre esse assunto até duas horas começamos em ponto a reunião. Então, muito obrigado a todos. e aí Abertura